Bom gente, aqui é o Lucas e o podcast de hoje vai ser sobre memorização. Eu tô aqui com o meu amigo Miguel Ferreira, que vai falar sobre isso. Eu descobri recentemente, alguns meses atrás, que ele tá estudando sobre esse assunto, que ele é, na verdade, um grande estudioso sobre esse assunto. Ele tá fazendo um livro sobre isso e futuramente, talvez, um curso também sobre esse tema. E é um tema interessantíssimo, que eu também tenho um enorme interesse nessa área. E por isso eu trouxe ele aqui pra falar com vocês sobre isso. E aí, Miguel, como é que vai? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Miguel, como o Lucas já afirmou. Pra quem não sabe, eu sou o grande cérebro por detrás do Lucas. E eu sou aquilo que se chama de mnemonista. Um mnemonista é um especialista em memorização. E talvez vocês estejam se perguntando por que que, em uma página voltada pra teologia, nós estejamos falando sobre uma coisa como memorização. É isso que a gente vai abordar daqui pra frente. Eu vou falar sobre a história da Ars Memorativa, que é a arte da memória. E como, através dos séculos, ela esteve ali, especialmente ali na Idade Média, na Alta Idade Média, intimamente ligada à religião. Então, a gente vai abordar um pouco de história aqui também. E é isso. Eu vou tentar fazer um resumo sobre o que é a memorização em si, o que são as artes mnemônicas. E vou falar um pouco sobre a história dela, que se mistura bastante com a história da Cristandade, com a história da Idade Média. E aí, a gente vai falar sobre isso. Legal. E eu vou começar com a pergunta bem simples, parece até boba, mas que é fundamental. O que é memorização e, relacionado a isso, por que é importante memorizar? O que a gente ganha memorizando? Só fazendo aqui um parênteses, tem muita gente que acha que memorizar é uma coisa inútil, que depois você vai esquecer com o tempo e tudo mais. Então, já aproveita e faz uma ponte sobre como guardar aquilo que a gente memoriza. Já que é muito fácil. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, eu lembro que eu estava tentando estudar inglês, e aí eu meio que decorei umas 100 palavras naquela época. E depois eu parei de estudar completamente, e aí eu esqueci todas elas, praticamente. Então, como que faz para conseguir guardar esse conteúdo? E quais são as vantagens de ter uma boa memória? Isso que você falou é uma coisa interessante, porque recentemente eu vi uma pequena treta no Twitter, eu fiquei sabendo pelo canal do Iago Martins, de um pastor que estava falando sobre, ele estava falando contra a memorização de textos bíblicos. Na ocasião eu vi o vídeo do Iago Martins comentando, esse pastor inclusive acabou discutindo com a galera no Twitter, que estava falando, não, tem que memorizar sim, o máximo que puder. E o pastor estava defendendo um ponto no qual a memorização per se acaba por desvirtuar o ente memorizado. O Iago fez uma defesa interessante da memorização, ela deve ser utilizada com cautela e tudo mais, mas ela tem sim a sua utilidade. Obviamente o Iago não é um especialista nisso, ele é teólogo, mais ou menos. Estou brincando. Eu gosto dele, eu tento não gostar dele, mas eu gosto. Também gosto. Então ele acabou falando mais ou menos isso, você pode memorizar sim, memoriza o máximo que você quiser, mas tome cuidado para que o processo de memorização não desvirtue o núcleo duro doutrinário do texto. O que é a memorização? Grosso modo, em resumo, se eu pudesse estipular o fundamento maior da memorização, o primeiro mandamento seria esse. Memorizar uma coisa significa transformar aquela coisa ordinária, que você geralmente não se lembraria, em algo tão extraordinário e incomum que você fatalmente nunca mais irá se esquecer. É isso. Isso é memorizar. Eu me lembro quando eu estava falando com um jovem da minha igreja, não, não era da minha igreja, era de um amigo meu católico, não as palhinhas para ninguém, meu católico e eu memorizei na frente dele um baralho, isso me tomou ali uns dois ou três minutos, eu ouvi só uma vez e memorizei. E ele perguntou, como uma coisa dessas é possível? O negócio é o seguinte, eu simplesmente transformo aquilo que é muito fácil de esquecer em algo que eu não posso mais esquecer. Ed Cook, que é um dos meus memorizadores preferidos, ele é um grande memorião e ele é um estudioso, ele tem o parágrafo perdido de John Milton, o poema épico, mil páginas de poema memorizado. Ele é um estudioso profundo. Ele chama isso de Elaborative Encoding, que é quando você transforma aquela informação ordinária, aquela informação comum, em algo tão extraordinário e incomum que você nunca mais vai esquecer. Então, isso é memorização. Em resumo, memorizar é pegar a informação ordinária e transformá-la em algo tão extraordinário que você nunca mais vai esquecer. Eu fiz um teste com um conhecido meu há alguns meses atrás. Eu queria mostrar para ele que ele poderia, com muita facilidade, memorizar uma lista de 30, 40 números aleatórios com muita velocidade. Eu fiz uma demonstração para ele e ele perguntou como eu poderia memorizar tantos números em tão pouco tempo. E eu disse a ele, sempre que você vê esses números, como por exemplo, vamos lá, 6 números aleatórios, 7, 2, 1, 3, 4, 9, o que você vê são 6 números aleatórios, mas eu tenho um sistema mnemônico a propósito. Antes da gente continuar, a palavra mnemônica vem de mnemônese. Mnemônese era a musa da memória. Na mitologia grega, ela também é, invariavelmente, descrita como uma titânide, que é o feminino de titã. Só uma curiosidade mesmo. Pois bem, eu mostrei para ele uma sequência de 6 números e disse a ele, você vê apenas 6 números. Acontece que eu uso um sistema mnemônico, um sistema mnemônico é responsável por transformar a informação ordinária em algo extraordinário. Eu utilizo um sistema mnemônico que vai transformar esses 6 números em uma imagem. E essa imagem é extraordinária. Por exemplo, você vê os 6 números e eu vejo Brigitte Bardot de biquíni em cima de uma tartaruga. Parece uma imagem extraordinária. E a ideia é exatamente essa, é pegar os 6 números e utilizar um sistema mnemônico para transformar a imagem ordinária em algo extraordinário. E isso vai desde a memorização de números ordinários até o conteúdo de um livro, uma passagem bíblica, o que você quiser. Recentemente eu falei, inclusive, para você, Lucas, eu mandei para você o link daquele sujeito, eu esqueci o nome dele. É chato você ser um mnemônico e falar que esqueceu alguma coisa. Eu esqueci o nome dele, acho que é Tom Wolfe, alguma coisa assim. E tinha 20 livros, tem, ele está vivo, ele tem 20 livros da Bíblia memorizados. Mas ele tem como provar que ele memorizou? Existe algum vídeo, algum experimento com ele? Sim, invariavelmente ele aparece recitando os livros. Capítulos inteiros, grandes excertos dos livros. Eu falei para você que eu vi ele, inclusive, recitando o Gênesis no Museum of Creation, que é um museu criacionista lá nos Estados Unidos, do Ken Ham. Você conhece ele, né? Sim, sim. E ele recitou capítulos, capítulos, capítulos do Gênesis. Eu acho que ele só não recitou inteiro porque é um livro muito grande, né? Gênesis tem quantos capítulos? É mais de 50, né? 40? 50, 50. E você me disse outro dia que essa teca também serve para decorar baralho, né? Apesar de que você não é lá muito simpatizante de decorar baralho, mas você até mostrou um videozinho para mim que você conseguia decorar o naipe do baralho e também o número dele e tudo mais, e de vários baralhos em sequência, né? E como é que você consegue fazer isso? Qual tec você utiliza e se é muito difícil conseguir decorar baralho? Por exemplo, eu não consigo me imaginar decorando baralho da forma que você consegue, mas qualquer pessoa conseguiria decorar baralho ou precisa ter uma super inteligência, super memória para isso? Sim, qualquer pessoa é perfeitamente capaz de memorizar um baralho, inclusive em menos de um minuto. A minha melhor marca foi ali entre os dois e três minutos, mas qualquer pessoa é perfeitamente capaz de memorizar um baralho em menos de um minuto. O atual recorde mundial de memorização de baralho pertence a um rapazinho na Mongólia, foi no campeonato mundial de 2018 e 2019, não me lembro muito bem. Ele memorizou um baralho em 13 segundos, né? E esse é o recorde mundial. Eu vou atuar o campeão de memorização, Alex Millen, memorizou um baralho em 17 segundos. Agora, você falou certo, realmente não gosto muito de memorizar baralho. Sem memorizar, eu posso memorizar ali entre dois e três minutos, mas eu não gosto. Na verdade faz tempo que eu não memorizo nenhum baralho, porque é um exercício muito fútil, né? É uma idiotice. Não chega a ser nem memorização séria, né? É mais um truque de memória. Memorizar um baralho, assim, se você que está assistindo aí quiser um dia participar de um torneio de memória, quiser aprender como se memorizar um baralho, pega aí o seu lápis, pega um lápis, uma folha de papel, é muito simples. A técnica que é muito comumente utilizada pelas pessoas que querem memorizar baralhos é o PAO, Person Action Object, literalmente Pessoa, Ação, Objeto. Nessa técnica, o sujeito vai atribuir para cada carta do baralho, para cada uma das 52 cartas, a imagem de uma pessoa executando determinada ação, né? Contra um objeto. Por exemplo, eu lembro que na primeira vez que eu tentei criar o meu PAO para a carta de as de paus, eu imaginei o meu pai trabalhando alguma coisa, alguma marcenaria. em uma peça de madeira, porque o meu pai é muito bom com trabalhos de marcenaria. Então, eu imaginei ele usando uma plana em uma tábua, né? Passando uma plana em uma tábua. Então, a carta as de paus ficou com essa imagem. Agora, digamos que eu escolha uma outra carta, 3 de copa, daí essa carta eu imagino uma outra imagem, né? Digamos que seja Robinho Barrichello num carro de Fórmula 1 chegando atrasado. Para uma outra carta, digamos, sei lá, valete de ouro, eu imagino uma outra imagem, né? A mesma coisa, uma pessoa executando uma ação contra um objeto, ou em um objeto, ou com um objeto. O que eu preciso fazer posteriormente, após ter memorizado cada uma das imagens para essa carta, é sempre que eu encontrar um grupo de 3 cartas, eu associo a primeira carta à pessoa da respectiva carta, eu somo essa pessoa da primeira carta à ação da segunda carta contra o objeto da terceira carta. Assim, eu transformo as 3 cartas em uma imagem só. Ficou claro? Eu espero que tenha ficado. Mas é mais ou menos assim que se memoriza um baralho. Agora, eu não utilizo essa técnica, porque até para explicar, ela dá trabalho. Em 1648, Johans Winckelson inventou aquela que se tornou a mais primitiva técnica de memorização de números que existe, e ganhou o nome de Major System, sistema principal ou sistema maior. E ela consiste em atribuir a cada um dos algarismos, de 0 a 9, um som fonético de uma consoante. Por exemplo, o número 0 pode ser o B, o número 1 vai ser o C, o número 2 vai ser o D, e assim sucessivamente, até chegar no 9. O que ele fazia depois disso era mais ou menos o seguinte. Ele pegava, digamos, dois números, 36. Digamos que as consoantes relacionadas a esses dois números sejam F e T. Então, ele imaginava uma imagem cuja palavra era formada pelas consoantes F e T. Poderia ser foto, fotografia, fóton, deixa eu ver, fita, tem F e T. Ele é lembrado dos números. Depois, ele pegava outro arranjo de dois números, como, por exemplo, 1 e 9. Digamos que as consoantes que ele havia memorizado e atribuído para os números 1 e 9 fossem B e Z. Agora, ele imagina uma palavra que tenha B e Z. Não tem muitas palavras cujas consoantes, as primeiras duas consoantes, sejam B e Z. Você pode pegar uma palavra do inglês, né? Bus, né? Abutre, bus. Então, ele imaginava a foto e a imagem do abutre, bus, né? Depois, ele pegava... e assim sucessivamente. No final, quando ele pegava seis números no total, ou seja, três imagens, ele pegava essas três imagens, mesclava numa imagem só e posicionava no palácio da memória dele. Então, poderia ser a foto de um abutre jogando baralho, né? E assim, com base nas consoantes, ele pegava a foto, F e T, lembrava quais números representavam essas consoantes, F e T. Bus, B e Z, lembrava quais números eram associados às consoantes, B e Z. Baralho, ele pegava B e R, né? Baralho, B e R. Lembrava quais números que ele havia memorizado e associado a essas consoantes. Então, ele simplesmente decodificava a imagem, a foto do abutre jogando baralho. E voltava a... fazia com que ela voltasse a ser aqueles seis números. Agora, essa imagem que ele criava, né? Da foto do abutre jogando baralho, ele posicionava no palácio da memória. Digamos que o palácio da memória dele começasse em cima da cama e descreve-se um trajeto que ia do quarto dele, da cama do quarto dele até a cozinha. Ele simplesmente ia andando por esse trajeto e ia recuperando todas as imagens que ele havia colocado utilizando o major system, né? O sistema que transforma os algarismos em consoantes. E a partir das consoantes, ele gera uma palavra, uma imagem. E a cada três imagens, ele mesclava as três imagens... A cada grupo de três imagens que ele formava, né? Que no caso seriam seis números no total. Ele pegava essas três imagens, mesclava numa só imagem e posicionava no palácio da memória. E assim, ele ia embora, memorizando centenas de números. Agora, como graças ao major system você pode utilizar seis números para formar uma única imagem, se o seu palácio da memória tiver capacidade para 20 locais, e é um palácio da memória pequeno, isso dá 20 vezes 6, que dá 120. Então, mesmo em um palácio da memória pequeno, você é capaz de memorizar 120 números, né? Isso já é uma marca bastante expressiva. O próprio Joshua Forer, que foi o campeão de memorização de 2006, para ser campeão ele memorizou em cinco minutos, parece que se me lembra bem, 86 números. Uma marca medíocre, mas foi suficiente para ele memorizar, para ele ganhar, né? O campeonato de memória de 2006. E essa mesma técnica é utilizada por mim, pelo menos, para memorizar o baralho. Tudo que eu preciso fazer é associar cada uma das cartas, né? Cartas, as, dois, três, quatro, cinco, né? Dez, valete, rainha, rei. Há um som de um fonema, de uma consoante. E o naipe o transforma em uma vogal. Então, por exemplo, a carta de ouros pode ser o A, a carta de copas pode ser o E, a carta de espadas pode ser o I, a carta de paus pode ser o O. Então, eu pego, digamos, uma carta que seja cinco de ouros, né? O cinco, digamos, foi atribuído ao consoante G. Ouros é a vogal A. Agora, eu formo uma imagem a partir de uma palavra que tenha G e A. Pode ser, inclusive, uma pessoa. Pode ser o Gabigol. O Brasil jogou agora há pouco. Eu achava que o Gabigol ia jogar, graças a Deus, ele não entrou. Então, pode ser o Gabigol. Essa é a primeira imagem que eu associo à carta cinco de ouros, né? Cinco de ouros. Aí, eu pego uma segunda carta e ela pode ser, digamos, valete de paus. Digamos que ao valete eu associei a consoante T. Paus eu associei a vogal O. Então, fica T, O. Agora, eu imagino uma palavra que me gere uma imagem mental. E essa palavra tem que começar com T e O. Pode ser uma torneira. Então, eu imagino o Gabigol abrindo uma torneira, digamos assim. Digamos que a próxima carta seja as de espadas. As é a consoante B, por exemplo. Espadas é a vogal I. Então, fica B, I. Agora, eu preciso imaginar uma palavra que comece com B e I. Pode ser, deixa eu ver, bife. E aí, eu constituo uma imagem bastante incomum. O Gabigol abrindo uma torneira para lavar um bife. Tudo que eu preciso depois é pegar as palavras, as palavras chaves, né? Gabigol, torneira, bife. E decodificá-las. O processo que eu fiz anteriormente foi o de codificação. Agora, tudo que eu faço é a decodificação. É assim que você memoriza baralhos e é assim que memoriza números. Agora, se você quiser ser um mnemonista, um mnemonista sério, por assim dizer, um mnemonista de verdade, você não vai ficar o dia inteiro memorizando baralhos e números, né? Isso é coisa para gente que participa de campeonato, participa de torneio, é memorizador de circuito, né? Participa de campeonatos. Aí, eles memorizam coisas como números, números binários, cartas, baralhos. Nomes de pessoas, né? Memorizam nomes e rostos. Agora, é um exercício muito fútil, né? Memorizar baralhos. É o tipo de coisa que você aprende a fazer em uma semana. Em uma semana, você vai ficar muito bom. Muito bom mesmo. Mas, eu não recomendaria que você fizesse isso. Eu gosto muito de estudar os aspectos verdadeiramente artísticos da memória, né? Eu gosto de memorizar, de estudar aquilo que Francis Yates estudava, que Mary Carothers estudava, né? E os memorizadores que gostavam de levar a sua memória ao extremo, né? Levar a sua memória ao limite, brincar com os conceitos, brincar com as sensações, brincar com os seus palácios da memória, né? Aqui, nós estamos falando dos grandes memoriões monásticos, né? Que são aqueles que utilizam a memória como forma de meditação, né? Martinho Lutero, Santo Agostinho, Cassiodoro, Boécio, Pedro de Ravena, Diúlio Camilo, Giordano Bruno. Todos esses foram adeptos da memorização monástica. Então, eles utilizavam a memória como uma forma de meditação. Eles, com certeza, não iriam perder tempo deles memorizando coisas como baralhos em números aleatórios. Eu espero, daqui a pouco, poder falar sobre a história da memorização monástica. E sobre isso, uma coisa que eu já perguntei, eu acho que umas 5 mil vezes, porque eu já tinha perguntado um monte de vezes antes da gente gravar. Perguntei de novo naquela gravação que a gente teve que excluir. E agora eu vou perguntar mais uma vez, então já cansei de saber a resposta, mas só para quem está ouvindo a gente. É possível usar essa técnica para aprender idiomas, porque, particularmente, o que mais interessa na memorização é o aprendizado de novos idiomas, né? De novas palavras, né? Porque cada idioma que você vai estudar, a exceção, por exemplo, é provavelmente do espanhol, que tem muita similaridade com o português. Mas só quer outro idioma, você vai ter que aprender, decorar, assim, milhares de palavras novas, né? E existe uma técnica que você possa usar para conseguir memorizar idiomas, né? Conseguir memorizar palavras de novos idiomas, para conseguir aprender idiomas mais rapidamente, mais facilmente? Pela milionésima vez, sim, né? O Lucas me perguntou isso até a exaustão, até eu quase xingar ele. Mas dá para aprender idioma? Dá para aprender idioma? Dá, 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 né? Mas quando a gente pensa em mnemotécnica associada ao aprendizado de idiomas, um nome em especial vem na nossa mente, que é o nome de São Mateo Ritchie. Mateo Ritchie foi um padre italiano, você me lembra bem? Ele foi o primeiro homem a tentar catequizar a China, né? Ele foi um missionário. E para aprender os variados dialetos da língua chinesa, né? O mandarim, o mandarim propriamente dito, assim como cantonês, né? Ele se valeu de um excepcionalmente intricado sistema mnemônico, um palácio da memória muito, muito vasto, né? No qual ele posicionava imagens associativas que ele, as quais ele constituía para representar ideogramas chineses, né? Sobre esse palácio, há um livro escrito, que é o livro do Jonathan D. Spence, The Memory Palace of Matthew Ritchie, né? O Palácio da Memória de Matthew Ritchie. E esse livro é bastante elegante. Cada capítulo explica um cômodo do palácio, explica o formato do cômodo, né? O próprio formato do cômodo parece que já tem uma estrutura semelhante a uma família de ideogramas, né? Um determinado tópico familiar de ideogramas. E esse palácio, com vários, dezenas, talvez até centenas de cômodos, cada cômodo representando uma família, uma família, como é que eu posso dizer? Uma família de substantivos, uma família de advérbios, de adjetivos, né? Cada um deles, como é que eu vou dizer? Cada um desses cômodos alocava um agrupamento de imagens, e cada imagem era associada a um subgrupo de ideogramas. E essa imagem era atribuída com base a dar sentido nesse ideograma, de modo que sempre que Matthew Ritchie se lembrasse do ideograma, iria lembrar a imagem e iria fazer a decodificação. Ou seja, era um trabalho de tradução. Aprender uma língua, de certa forma, é como decodificar um código, né? E Matthew Ritchie levava isso a um extremo, né? Porque ele tinha uma verdadeira calculadora de codificação e decodificação. E essa calculadora era totalmente lastreada naqueles princípios da arte ciceroniana da memória. Palácio da memória, associação, codificação e alocação da imagem dentro do palácio. Então, quando a gente pensa em aprendizado de línguas associada à arte da memória, a arte da memorização, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é o de Matthew Ritchie, né? São Matthew Ritchie. Um livro muito bom que você pode ler sobre o assunto é o livro do Jonathan G. Spence, The Memory Palace of Matthew Ritchie, né? O Palácio da Memória de Matthew Ritchie. Eu acho que não tem tradução para português. Mas existem outros grandes nomes da mnemotécnica que aprendem, aprenderam diversas línguas utilizando técnicas mnemônicas, né? Técnicas de memorização. Todo aficionado por línguas conhece a história do cardeal Giuseppe Mezzofanti, que foi um cardeal italiano, um dos maiores linguistas de todos os tempos. Ele falava em torno de 40, 60 línguas. E ele era considerado um mestre da memorização voltada para o aprendizado de línguas, né? Era muito comum a prática da arte da memória nessa época. Era muito comum. Antes da invenção da imprensa, você não tinha muitas opções, né? Você tinha que, se você quisesse andar com um livro para cima ou para baixo, não havia outro jeito. Você ia ter que memorizá-lo, né? Porque livros eram muito raros, né? Mesmo alguns séculos após a invenção da imprensa, as grandes bibliotecas não tinham grandes coleções de livros. Por exemplo, no livro do Joshua Four, ele fala... Existe uma nota no final do livro que fala sobre o acervo da biblioteca principal da Universidade de Paris-Sorbonne, na França. E parece que até o começo do século XIX, se me lembro bem, a biblioteca principal dessa universidade continha em algum entorno de... Não me lembro muito bem, 5 mil livros, 10 mil livros, mas não era muito, né? Hoje mesmo, uma biblioteca mediana de uma escola pública tem aproximadamente de 5 a 10 mil livros. Deve ser mais ou menos por aí, né? Mas, naquela época, a maior biblioteca, a biblioteca principal da maior universidade da França tinha um acervo mediano, um acervo medíocre, né? Pequeno, verdadeiramente pequeno, ainda mais para uma universidade daquela estatura. Então, não havia muitas opções. Então, não era incomum você ter pessoas que memorizavam livros e a prática da arte da memória não era rara. Pelo contrário, né? Todo intelectual, todo escolástico, toda pessoa verdadeiramente devotada à vida intelectual praticava esse tipo de exercício, né? De memorizar livros, pegar passagens de livros, transformar em imagens mentais e posicioná-las em palácios da memória e depois andar pelo palácio da memória decodificando as imagens e transformando-as no texto principal, né? No texto primário, que foi o texto memorizado. E Joseph Metalfante utilizava essas técnicas, que são muito versáteis, por sinal, né? Elas podem ser utilizadas desde memorização de números aleatórios até memorização de livros, até o aprendizado de línguas. Ele utilizava essas técnicas para aprender línguas novas numa velocidade estunteante, muito rápido e de uma maneira que ele provavelmente nunca mais iria esquecer desde que ele ficasse constantemente visitando o palácio da memória, né? É uma coisa interessante, uma curiosidade que inclusive coloco no e-book, é a história de Daniel Temet, né? E foi um... Daniel Temet foi um notável falsário, né? Ele inventou uma história... Ele era um mnemonista, né? Uma boa memória, não muito boa, mas uma boa memória, né? Uma memória treinada a partir do método mnemônico, não muito bem treinada, por sinal. Daniel Temet era uma fraude pelo seguinte motivo, né? Ele inventou uma história a respeito das habilidades dele na qual ele havia ganhado essas habilidades depois de ter sofrido um ataque epilético bastante severo, muito grave. E ele acordou com um tipo de Superman, né? Ele chegou até mesmo a participar de um documentário. Ele foi entrevistado no programa do David Letterman, né? E ele dizia que a memória dele se tornou maravilhosa depois de ele ter sofrido aquele ataque, né? Aquele ataque epilético que quase matou ele. Ele era um tipo de Deadpool do cérebro, né? O herói que passou pelo inferno para ter seus superpoderes. E uma das demonstrações que ele fez foi a de ter aprendido pelo menos ali a base da língua islandesa em uma semana, né? Se você pegar um mapa da Islândia e ver os nomes das cidades, né? Dos parques, dos vulcões, você vai entender de cara que o islandês é uma língua quase impossível de ser aprendida, né? Não existe uma palavra com menos de 10 letras na língua islandesa. Pensa numa palavra pequena, tipo ar. Em islandês é... Alguma coisa do tipo, né? E o fato de ele ter aprendido islandês em uma semana foi bastante notável, né? Ele atribuía esse aprendizado dele aos supostos superpoderes mentais. Mas, na verdade, era tudo mnemotécnica, né? Era técnica de memorização. E como sabemos isso, né? Porque o próprio Joshua Forward desmascarou ele, né? O Joshua Forward agendou uma entrevista com ele e fez algumas perguntas simples sobre as habilidades dele e acabou descobrindo que, na verdade, ele era uma fraude, né? Que ele utilizava mnemotécnica, ele só não assumia, né? Daniel Tamets afirmava ter capacidades sinestésicas extraordinárias, né? Cada número pra ele tinha um som, um cheiro, uma cor, um sentido, né? Era uma coisa à la Chereshevsky, né? Eu vou falar daqui a pouco do Chereshevsky, né? Uma habilidade sinestésica extraordinária. E o Joshua Forward fez alguns testes simples pra ele, por exemplo, Ah, você afirma que todos os números pra você tem uma cor, um cheiro. Descreva a imagem que vem à sua cabeça quando eu digo número 6.513. Aí ele falava, vem tal imagem, né? Vem a imagem X. Alguns meses depois, o Joshua Forward perguntou exatamente a mesma coisa em relação ao mesmo número e o Daniel Tamets deu uma resposta totalmente diferente. Então, era uma fraude, né? Ele não tinha essas habilidades sinestésicas que ele afirmava ter. Era tudo técnica de memória. Agora, o fato de Daniel Tamets ser uma fraude não anula o fato de que ele realmente aprendeu o básico do islandês em uma semana, o que é notável, né? O poder da técnica mnemônica aplicado ao aprendizado de línguas pode produzir um efeito extraordinário, né? Como o caso do Daniel Tamets. Mas eu acho que você não precisa se expor, assim, a um exercício tão complexo quanto aprender islandês, né? Bruce Ballmer foi um mnemonista americano. Ele competiu no Campeonato de Memorização de 1991, ficou em sexto lugar, né? Ele foi capaz de aprender duas mil palavras estrangeiras em um dia. Qual foi a técnica que ele utilizou para fazer isso? Uma técnica simples de associação. Ele pegava a palavra, pegava o significado da palavra, associava a sonoridade, né? A escrita da palavra a uma palavra que ele já conhecia e simplesmente cruzava, né? O sentido da palavra que ele conhecia, ao qual ele fez associação, a palavra inglesa, com o significado. Por exemplo, na nossa gravação que a gente perdeu, inclusive, eu citei o exemplo da palavra francesa para borboleta, que em francês é papilão, né? E aí eu perguntei a você, Lucas, qual era a imagem que vinha à sua cabeça quando você escutava a palavra papilão, que no francês significa borboleta. Eu não me lembro qual a sua resposta, mas eu me lembro que a minha resposta foi papilas, né? A palavra que vinha à minha cabeça, quando eu penso em papilão, é papilas gustativas. Dessas que a gente tem na língua. Então, mas o significado de papilão é borboleta. Então, o que eu fiz? Eu imaginei uma borboleta se olhando no espelho, colocando a língua para fora. A imagem não interessa se a imagem é surreal, tá, gente? Quanto mais surreal e extraordinária a imagem, melhor, porque ela se torna mais memorável. Então, eu imaginei uma borboleta se olhando no espelho, né? E ela coloca a língua dela para fora para ver as papilas, né? De repente está muito branco, pode ser sinal de alguma doença, né? E assim, sempre que eu vejo a palavra papilão, eu lembro da imagem das papilas gustativas da borboleta e relembro o significado de papilão, que é borboleta. Essa era a técnica que o Bruce Ballmer utilizou para memorizar as duas mil palavras estrangeiras. E é uma técnica muito simples. Eu já vi o Nelson Delis, que é tricampeão americano de memorização, utilizando essa técnica. Eu lembro, inclusive, até hoje, qual foi a primeira palavra que ele usou. Ele usou uma palavra da língua holandesa, e a palavra é spin, né? Que significa, em holandês, aranha. E eu me lembro que ele usou essa técnica de um jeito muito interessante. Ele pensou spin, em inglês, né? Significa como giro, né? Como rodar, né? Spinning, rodando, né? Então, ele imaginou uma aranha de patins rodando. Sabe quando você está de patins e dá uma volta ao redor do próprio eixo? Você dá um 360 graus? Ele imaginou essa imagem da aranha de patins dando uma volta ao redor do próprio eixo. Então, você tem já a palavra spin, em holandês, que significa aranha. Para rememorar a palavra, você utiliza a imagem que essa palavra relembra na língua inglesa, que é a língua nativa do Nelson Delis. Spin, em inglês, soa como giro, né? Como rodar, né? Spinning, rodando, em inglês. Então, nessa amálgama de significados e sentidos, ele é capaz de lembrar que spin significa aranha. Porque, quando ele pensa em spin, ele pensa na imagem da aranha. Ele pensa na imagem da aranha rodando ao redor do próprio eixo. A aranha de patins rodando ao redor do próprio eixo. E, então, lembra da aranha, né? Que é, em holandês, spin. E essa é a técnica utilizada, inclusive, pelo Bruce Ballmer em 1991. E é uma técnica muito antiga. Ela é muito simples. Ela é muito simplória, né? Ela é só para aumentar o seu vocabulário. Se você quiser lembrar de técnicas de ortografia, né? Se você quiser uma base ortográfica para você poder se comunicar sem quebrar as regras da língua, você pode... Eu não conheço técnicas mnemônicas para fazer isso. Mas devem existir. E o principal é que você pode criar as suas, né? Toda técnica de memorização é baseada em alguns princípios básicos. Associação, né? Você associa aquilo que você quer lembrar a uma imagem mental, né? E se você precisa relembrar aquilo que você quer lembrar em uma ordem específica que não pode ser quebrada, você utiliza o Palácio da Memória, né? E você, através do seu trajeto no Palácio da Memória, você vai relembrar dos objetos que você posicionou na ordem que eles aparecem e vai decodificá-los, transformando-os naquele texto primário que você tinha que lembrar. E o texto vai surgindo na sua mente, assim como as imagens, na ordem em que aparecem, né? Para aprender línguas, isso não é muito útil. O Palácio da Memória não é muito útil porque você não vai poder simplesmente relembrar das palavras na ordem que elas aparecem, né? Você tem que lembrar das palavras na ordem que elas são necessárias, né? Então não vale a pena constituir um Palácio da Memória para isso. mais a técnica de associação, da criação de imagens associativas, né? Desse entrelaçamento dos significados, né? De modo que, ao se lembrar da palavra, você se lembra do significado dela porque você fez uma associação, né? Ou então, quando você quiser se lembrar de alguma palavra na sua língua e passar ela para uma língua estrangeira, você vai lembrar da sonoridade, né? Que você utilizou para associação, por exemplo, no caso da aranha, você vai lembrar da aranha, vai lembrar que ela está girando ao redor do próprio eixo e vai lembrar, né? De spin, né? E aí você vai lembrar que a aranha holandesa é spin. Então é o mesmo processo no sentido contrário, né? Então, nesse escopo simples de aprendizado de palavras, essa é uma boa técnica para você aprender palavras estrangeiras. Eu não conheço muitas técnicas para você aprender ortografia, propriamente dito, para você ser capaz de se comunicar sem ferir as regras da língua. Mas, levando em consideração que toda técnica de memorização é alicerçada nesses princípios básicos, né? De associação de imagens, né? E no caso da língua pode ser também de associação de sonhos. Não tem muito segredo. Você pode criar a sua própria técnica de memorização para aprender regras ortográficas. Interessante. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi num vídeo de um professor de inglês, que é americano, né? Que faz vídeos para o YouTube, que ele deu uma dica, né? De como os brasileiros poderiam aprender a memorizar a palavra avoid, né? Que significa evitar. E ele falou para imaginar, por exemplo, uma avó que você não gosta muito e que você está tentando evitar, né? Então, sempre quando você visse a palavra avoid, você já lembrava da avó, né? E que você teria que evitar uma avó indesejada, né? No caso, seria mais fácil de imaginar aqueles que têm realmente uma avó indesejada, né? No nosso caso aqui não, né? Claro, mas no caso das pessoas aí, seria muito fácil lembrar de uma avó. Você tem que evitar e logicamente lembrar da palavra evitar, né? Que é como significado. É muito mais fácil você lembrar desse jeito criativo do que você simplesmente tentar lembrar sem evocar nenhuma imagem na cabeça, né? Por alguma razão, o nosso cérebro funciona muito mais entre estudo de memórias de imagem, com imagens, do que apenas com as palavras, né? Então, uma coisa que eu fiz no francês, eu estou tentando aprender francês já faz aí alguns meses. E uma das coisas que eu mais penei para aprender foi a palavra... Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, porque ainda não estou muito familiarizado com a pronúncia, né? Mas foi a palavra à sua fé, né? E que significa sedento. Só que eu confundia muito essa palavra, porque a parte final dela, ela lembra muito a palavra em francês para sopro, né? Ou respiração. E aí, como é que eu iria decorar essa palavra, né? Que significa sedento, sendo que a palavra em si, ela não tem nada assim que me fizesse pensar numa pessoa sedenta, né? Aí, toda vez, eu tive a ideia de pensar numa pessoa que está morrendo de sede num deserto, né? Então, toda vez que eu via essa palavra, eu lembrava de um deserto, né? E aí, de uma pessoa lá que estivesse num deserto, e aí eu lembrava, ah, essa pessoa está com sede. Então, o significado é sedento, né? E por mais bobo que essa estratégia seja, ela acabou dando certo, no caso dessa palavra, né? Porque desde quando eu comecei a evocar mentalmente a imagem de um deserto, de uma pessoa, né? Passando sede num deserto, eu nunca mais esqueci que o significado dessa palavra é sedento, no caso, né? E também, eu apliquei várias... Eu tinha duas palavras específicas que sempre me causaram muita dificuldade, porque elas são muito parecidas. E aí, muitas vezes eu confundi uma com a outra, né? Uma é a palavra pra chorar, que é plurê, e outra é a palavra pra chover, que é pluvoar, né? E você vê, as duas palavras têm mais ou menos o mesmo tanto de letras, e as quatro iniciais delas são as mesmas, as duas também terminam com é, então são palavras extremamente similares, e isso me confundia muito, né? Porque quando eu bati o olho na palavra, às vezes eu pensava que era uma e na verdade era outra. E aí, eu consegui resolver esse problema, vamos dizer assim, com um pequeno detalhe no meio de cada uma delas, né? Porque a primeira ali, do plurê, ela tem um R ali no meio, né? E a palavra chorar também tem um R ali no meio. E a palavra pluvoar também tem um V ali no meio. E a palavra pra chover também tem um V ali no meio. Então, quando eu comecei a prestar atenção apenas nesse pequeno detalhe, do R e do V, eu consegui conectar a primeira a chorar e a segunda a chover, né? E a partir disso eu não errei mais, né? Tem outros exemplos aqui, a palavra pra pombo é colombo em francês, né? E aí, como é que... também outra palavra que eu errei bastante no início e tal, porque é colombo e pombo, o que é uma coisa tem a ver com a outra? Aí, eu comecei a imaginar o colombo lembra colombo, né? Eu comecei a imaginar o Cristóvão Colombo com o pombo, assim, né? Junto com ele, né? Um pombo no ombro dele, chegando na América e tal. E aí, desde quando eu consegui pensar no Cristóvão Colombo como pombo, quando eu consegui evocar essa imagem, eu não esqueci mais que Colombo é pombo em francês. Outra palavra também, bastante difícil, que é bucã, né? Que se escreve bouqui, né? Se fosse em português, mas como se lê bucã, lembra a palavra buquê, né? Só que ela significa livro. Aí, o que eu fiz pra conseguir lembrar dessa palavra? Simplesmente imaginar um livro de buquê, né? Um livro com uma capa de um buquê ali, né? Um livro chamado buquê, alguma coisa assim. E aí, eu já lembrava, né? Que a bucã significa livro, né? Outra palavra também, que eu errava muito, é a palavra culê, né? Que se escreve coler, né? Ela significa pingar, escorrer e também pode ser usada em relação a afundar, né? Mas, os principais dela é de pingar ou escorrer. E aí, como a palavra em português, ela lembra a palavra pra colher, eu imaginava uma colher mesmo com alguma água, por exemplo, com uma água ali em cima, algum líquido, onde esse líquido era derramado, né? E aí, esse líquido pingava ou escorria da colher. E aí, isso ajudou bastante também a conseguir memorizar essa palavra, né? E, finalmente, a última palavra, essa daí, na verdade, é a palavra que eu tenho a dificuldade atualmente, né? Porque hoje mesmo eu estava revisando as palavras e eu errei essa, né? E aí, eu pensei, cara, eu tenho que ter, eu tenho que deixar a imaginação fluir, porque senão eu não vou conseguir memorizar essa palavra, né? As mais difíceis precisam de um palácio da memória, né? E aí, era a palavra pra, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas bondir, né? Que significa saltar. E aí, a palavra em português, ela lembra bonde, né? Aí, eu imaginei um cara que está num bonde, o bonde está correndo lá, né? E aí, ele, de repente, decide saltar do bonde, né? Que nem naquelas cenas de filmes, né? Que tem bastante, né? E eu espero que isso ajude a memorizar essa palavra, assim como ajudou a memorizar todas as palavras. O fato é que, uma coisa que eu tenho notado, né? Quando a gente trabalha com criatividade, né? Quando a gente evoca imagens na nossa cabeça, a gente tem muito mais facilidade de lembrar do significado do que simplesmente batendo o olho na palavra, tentando lembrar, né? Forçar o cérebro pra conseguir se lembrar apenas lendo aquela palavra em si, né? Só que aí, entra um problema meu que eu tenho e que eu já, inclusive, falei na última vez, né? Pra você, que eu tenho uma grande dificuldade de ter criatividade, né? Eu falei desses exemplos aqui, né? Mas, no geral, eu tenho uma grande dificuldade de conseguir associar uma palavra a alguma imagem, alguma ação, alguma coisa, né? E se eu tivesse mais facilidade com isso, seria mais fácil pra mim conseguir aprender idiomas. Aí você tinha falado da importância de ter uma criatividade aguçada pra conseguir aprender não apenas novos idiomas, mas memorizar tudo, né? Na vida. E você, inclusive, citou um exemplo do C.S. Lewis, né? Que eu nem sabia disso, que ele, cara, é a mente mais criativa de todas que eu conheço, né? É impressionante ler o livro do C.S. Lewis, como ele consegue exemplificar tudo, assim, com uma analogia perfeita pro momento. É uma criatividade, assim, né? É assustadora, né? Até, não apenas pelas Crônicas de Narnia, mas qualquer livro que você lê dele, você vê como ele tem uma imaginação muito aguçada, né? E você disse que ele conseguiu memorizar um livro, não lembro agora o livro exatamente, mas ele conseguiu memorizar um livro inteiro, né? De um autor aí famoso. Então, aí você estava falando, né? Sobre a importância de ter uma criatividade boa pra ter uma memorização boa. Então, se você quiser comentar de novo sobre isso, sobre a importância da criatividade pra memorização. Esses exemplos das palavras que você citou, eles são bastante interessantes. E o fato de que você, de certa forma, descobriu ali, na primeira palavra que você mencionou, né? Sobre, eu esqueci a pronúncia em francês, mas você disse que significa sedento. O fato de você ter descoberto praticamente sozinho é muito interessante, né? No livro A Arte da Memória, da Frances Yates, que foi uma autora britânica, e provavelmente o nome mais importante, né? Pra nossa atual compreensão da arte da memória, da mnemotécnica clássica. Ela fala, logo no prólogo do livro, levando em consideração que toda a arte da memória é lastreada na imaginação associativa, né? Na imaginação geradora de imagens. E, às vezes, no Palácio da Memória, às vezes, quase sempre, né? No Palácio da Memória, ela afirma que conheceu um homem, um professor na universidade dela, que descobriu essa técnica intuitivamente. Olha que interessante. Ele meio que refez aquilo que Simone de Céus fez no século VI a.C., na ocasião do acidente, né? No Palácio do Rei Tessalio. Esse sujeito, né? Com quem ela dava aulas na universidade, descobriu intuitivamente, e desde o momento em que ele descobriu, ele começou a se exibir para os alunos, né? Memorizando listas com 20, 30, 40, 50 itens, né? Inclusive, memorizando números. E a Mary Crowder, não, a Frances Yates. A Frances Yates fala desse caso dele de uma pessoa que descobriu intuitivamente. E você conseguiu fazer isso de certa forma. E muita gente faz isso e nem percebe. Sabe, por exemplo, o caso do professor que você mencionou, que usa o exemplo da palavra avoid, que significa evitar em inglês, o caso da... montou a imagem mental da avó. Ele descobriu intuitivamente, né? Uma forma de lembrar da palavra. O que eu queria é que as pessoas levassem-se ao extremo. Porque funciona muito bem para uma palavra e a pessoa pensa que só funciona para aquela palavra. Ou então, que só funciona em alguns casos. Mas, na verdade, funciona na esmagadora maioria dos casos. Sobre a criatividade, no livro do Walker D'Einstein, o Joshua Fuller fala que no primeiro campeonato da memória que ele foi, no primeiro torneio de memória que ele foi, ele encontrou Tony Buzan, que é o criador do Campeonato Mundial de Memória. Em 1990, Tony Buzan criou o Campeonato Mundial de Memorização. E o Joshua Fuller se encontrou com o Tony Buzan. E o Tony Buzan fala uma coisa que está absolutamente correta. Ele disse que os torneios de memória são mais um torneio de criatividade. Aquele que cria uma imagem associativa mais criativa para depois decodificá-la e fazer com que ela volte a significar a fonte primária a ser memorizada, é o melhor mnemonista. Um verdadeiro memorião, um bom memorião, é aquele que é capaz de pegar o conteúdo a ser memorizado e, em uma velocidade muito grande, verdadeiramente assombrosa, transformar aquilo em uma imagem mental e, se necessário, posicionar essa imagem no palácio da memória. Às vezes não é necessário. Por exemplo, a memorização de palavras não precisa de palácio da memória, porque você não precisa memorizar palavras em uma ordem pré-estabelecida. você precisa memorizar as palavras na ordem que elas aparecem. Então, se você memoriza duas mil palavras, você não vai ter que recitá-las na ordem que elas aparecem. As duas mil palavras na ordem que você viu, você vai ter que recitá-las na ordem que elas aparecem. E é óbvio que o sujeito não vai facilitar a vida, por assim dizer, o cotidiano, não vai facilitar você, não vai facilitar para você a ponto de que você tenha que rememorizar as palavras na ordem que elas aparecem. Elas vão aparecer todas emaralhadas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, não faz sentido utilizar palácio da memória para memorizar palavras estrangeiras. Agora, no caso dessa memorização clássica, que a gente chama de memorização monástica, ou memorização ciceroniana, já que ela tem seu princípio ali, sua base bibliográfica com as obras de Cícero e de Tertuliano, ela é baseada nesse princípio criativo. É por isso que muita gente chamava de arte da memória, porque o sujeito, o memorião, ele era um construtor criativo das imagens mentais às quais ele iria associar ao conteúdo autópico a ser relembrado. Então, não era um trabalho passivo de recepção da informação, era um trabalho ativo de criação associativa. Então, é por isso que o sujeito, o grande memorião, era tido como um artista. Por isso que é a arte da memória, no latim, as, as memorativa, era um tipo de manifestação artística. Sobre a criatividade, eu havia dito realmente que o C.S. Lewis memorizou as mil páginas do poema Paraíso Perdido, de John Milton, que é uma obra épica da literatura inglesa. É um poema que fala sobre os momentos que antecederam à queda do homem, à queda de Adão e Eva, à sua expulsão do paraíso. E C.S. Lewis tinha uma criatividade extraordinária. Quando você lê, por exemplo, as obras teológicas dele, ele explica conceitos cristãos complexos utilizando imagens mentais muito interessantes, como, por exemplo, quando ele explica a trindade, se utilizando do exemplo das três velas que emitem a mesma luz. É uma imagem, uma imagem criativa, associativa, que ele fez para associar à explicação que ele tinha da trindade, que é um conceito muito complexo dentro da teologia. Então, um cara com uma capacidade criativa dessa, obviamente, vai conseguir constituir para aquilo que ele quer memorizar uma imagem muito vívida. Além do mais, o C.S. Lewis tinha uma capacidade de estimular os sentidos que era extraordinário. Você lê as crônicas de Nárnia, você vê, por exemplo, a descrição que ele faz de comida. Só de lembrar, eu estou com fome, daqui a pouco eu vou comer alguma coisa. Ainda mais que está de madrugada, é bom acordar de noite para comer. E o C.S. Lewis, quando você lê, por exemplo, as descrições que ele faz de comida, você percebe o estímulo sensorial que ele é capaz de gerar. E você percebe, inclusive, que ele mesmo está muito excitado pela imagem. E também outros estímulos sensoriais que ele é capaz de criar, como, por exemplo, através da subversão dos conceitos. E a subversão é uma coisa muito importante para a criatividade. Por exemplo, a imagem que eu havia criado das cartas, por exemplo, que eu falei agora há pouco, do Gabigol abrindo uma torneira e lavando um bife. É uma imagem bastante incomum. É uma imagem, de certa forma, subversiva. E as imagens subversivas são boas justamente porque, pelo fato de elas serem subversivas, elas são mais memoráveis. E você vê isso na obra do C.S. Lewis. Por exemplo, tem, numa das crônicas de Nárnia, eu acho que é a viagem do peregrino da Alvorada. Ele cria uma imagem extraordinária, parece que a Lúcia está no navio e ela está andando por um mar muito, muito transparente, uma água muito límpida. Ela é capaz de ver o leito oceânico, ela vê as algas e ela vê uma manchina escura lá no fundo do oceano, no leito oceânico. Uma manchina escura muito pequenininha, do tamanho de uma cabecinha de um alfinete. e ela aperta os olhos para ver o que é e aí ela descobre que é a sombra do navio. Quer dizer, a água do mar é tão transparente que o sol projeta uma sombra, a sombra do navio no leito oceânico e dá para ver. E ela percebe como o oceano é fundo, porque a sombra do navio é muito pequena. Isso é uma imagem sensorialmente muito excitante, muito estimulante. É o tipo de imagem que até hoje eu me lembro dessa imagem. Eu li na crônica e até hoje eu lembro dessa passagem, porque é uma imagem muito, muito estimulante, sensorialmente muito rica. E não é à toa que CS Lewis tinha uma memória tão boa. A memória e a criatividade são indissociáveis. Tem um livro do Dominic O'Brien, o Dominic O'Brien é octa campeão mundial de memória. É um cara que memoriza um baralho em 30 segundos. Num dos livros dele, eu acho que é How to Develop a Perfect Memory, como desenvolver uma memória perfeita, ele fala que a memorização é um exercício de criatividade. Inclusive, eu lembro que ele escreve isso em letras garrafais, em caixa alta. Ele escreve em letras maiúsculas. A memória é um exercício de criatividade. E ele estimula a nossa criatividade através da criação de imagens subversivas. Ele pede para você imaginar coisas ridículas. Ah, imagine uma minhoca jogando futebol. Como você imaginaria isso? Aí você imagina a minhoca pequenininha batendo com a cabeça em uma bola enorme, uma bola de futebol. É uma imagem muito estranha, mas é uma imagem memorável. Aí ele fala, agora essa minhoca cheira a café. Que sensação essa imagem de causa? É uma imagem muito estranha, uma minhoca empurrando uma bola muito maior do que ela e essa minhoca cheira a café. E você vai criando essas imagens, vai estimulando a sua imaginação, criando imagens cada vez mais subversivas. Eu gosto de utilizar o exemplo do rei dos ratos, porque o que é um rei dos ratos? O rei dos ratos é uma coisa que se eu falar o que é agora, você provavelmente vai ficar pensando por um bom tempo. Na Idade Média, as placas de ratos eram muito comuns, inclusive ocorrer a peste bubônica, causada por urina de rato. Quando chegava o inverno, os ratos se omiziavam em lugares quentes, como por exemplo, em esgotos, em poças de lama, sei lá, em qualquer lugar que fosse protegido para não morrerem de frio. E se acumulavam lá os ratos, e como esses esgotos, essas valas eram cheias de fezes, então tinha muito material orgânico e eles ficavam lá naquela podridão repulsiva, os ratos nadando em fezes, porque lá é quentinho, parece que o cocô é quente, naquelas valas lá. E aí o que acontece? Essas valas eram escuras, porque ficavam debaixo da terra. E havia ali um ambiente perfeito para um estado de semi-hibernação. Então os ratos, praticamente banhados em fezes, se reuniam uns perto dos outros para que ocorresse uma troca de calor corporal. E os ratos ficavam ali juntinhos uns dos outros. E aí o que acontece? Eles dormiam, e dormiam, e dormiam, e dormiam. Então eles, sendo cobertos de fezes, e eles ficando juntos, as fezes proviam um tipo de material orgânico que fazia com que os ratos se grudassem uns nos outros. Quando eles acordavam do estado de semi-hibernação, os ratos viravam um tipo de massa orgânica, roedora, disforme, irreconhecível. E isso era chamado rei dos ratos. E um rei dos ratos podia conter até, sei lá, cinco, seis ratos. Então era uma imagem sinistra, uma imagem horrorosa. Saindo do esgoto, aquela imagem, vários ratos, que na verdade viraram um só porque eles meio que se fundiram. Uma imagem sinistra. Eu utilizava esse exemplo, eu utilizei esse exemplo no áudio que a gente perdeu na conversa com o Lucas, porque esse é o tipo de coisa, eu ia utilizar outro exemplo muito mais didático, mas esse exemplo já estava no meu livro, que é o exemplo dos teratomas. Não procure isso na internet, tá gente? Teratoma, não procure isso, é uma imagem muito feia. Então eu utilizei o exemplo do rei dos ratos para demonstrar o seguinte, você provavelmente aprendeu sobre os roedores no ensino fundamental, mas o que você se lembra a respeito do que você aprendeu dos roedores? O roedor é um bicho que roe, isso é tudo que você se lembra a respeito de roedores. Você lembra de rato, sei lá, esquilo, você lembra das capivaras, que são o maior roedor do mundo, mas não tem nada de especial em roedores. O que existe em roedores que possa excitar a sua memória, possa estimular a sua memória? Nada, né? Aí eu até me lembro que eu falei da capivara, a capivara é o bicho mais, o design mais preguiçoso, é uma bola de pelo com quatro patas, não tem nada de especial em uma capivara, é um bicho esquecível, parece que Deus estava com preguiça quando fez esse bicho. E não tem nada de memorável em roedores. Então por que você se lembra dos reis dos ratos, que é uma coisa que está associada ao comportamento de um roedor específico, que é o rato? Porque é uma imagem muito sinistra, é uma imagem muito horrenda, aqueles tanto de ratos unidos, fundidos, porque passaram muito tempo juntos, trocando calor, trocando por causa do material orgânico das fezes, eles acabaram se fundindo. É uma imagem muito sinistra, que é o tipo de coisa que você lembra. no meu livro, no e-book, eu cito o exemplo dos teratomas. Os teratomas, eles estão intimamente relacionados à fisiologia celular, à reprodução celular, que é uma coisa que em geral a gente nunca lembra nas aulas de biologia e tal, mas teratomas é o tipo de coisa que está intimamente relacionada à fisiologia celular, à citologia, eu não sei se fisiologia celular é uma coisa que existe, eu não sei, mas citologia eu sei que existe porque eu lembro do ensino médio. É uma coisa que está relacionada à citologia e é uma coisa que se você pesquisar aí no Google, você provavelmente vai ver o que é e você nunca mais vai esquecer. Então, com isso, o que eu quero dizer é que a nossa memória é estimulada por imagens extraordinárias, imagens que nos causem algum tipo de... imagens que causem algum tipo de subversão, que causem um estímulo muito forte e se você é capaz de criar essas imagens ali no improviso e associá-las àquilo que você quer rememorizar, àquilo que você quer relembrar, você vai se sair muito bem como mnemonista. Eu me lembro, inclusive, que você tinha falado naquele vídeo que acabou não indo para o ar sobre a parte sobre o baralho, se não me engano, onde você pegava e dava um equivalente ao naipe e ao número da carta a uma imagem. Então, no caso, por exemplo, você perguntou uma coisa que você começasse com C, uma pessoa que começasse com C, eu falei sério, eu falei sério, aí você perguntou alguma coisa que começasse com B e alguma coisa e eu falei BMW. e até hoje, eu me lembro, já passou quase uma semana até a gente regravar esse vídeo e eu me lembro ainda do exemplo da série e da BMW. Agora, eu nunca iria me lembrar apenas do naipe e do número da carta em si, que mostra que realmente quanto mais impactante for a imagem que evoca, mais a gente tem a tendência de se lembrar. E quando a gente lembra dessa imagem, a chance da gente se lembrar daquilo que a imagem evoca é muito maior. Então, acho que isso exemplifica bem a relação entre uma coisa e outra. E uma coisa que eu também tinha perguntado naquela ocasião, mas agora eu volto a fazer essa questão, é se existem pessoas com uma genialidade natural. Então, para explicar aqui, você explicou nesse podcast já que as pessoas, todas elas têm a capacidade de aprender, de memorizar, de se tornar, por exemplo, de memorizar baralhas, de memorizar palavras para aprender novos idiomas e assim por diante, mas existem pessoas que nasceram com uma mente brilhante, uma mente privilegiada, um dom, um talento natural e que para elas é tudo mais fácil e que elas vão conseguir chegar mais longe do que qualquer outra pessoa ou qualquer pessoa que se aprender as técnicas certas e se aplicar e se esforçar e tudo mais, ela vai conseguir chegar lá. Por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que sofrem de graus variados de retardo mental e as pessoas podem ter alguma dificuldade extra para aprender coisas, inclusive para memorizar coisas. Será que existe o outro lado da moeda? Não vou dizer aqui um meta humano, mas algum tipo de pessoas com habilidades especiais que têm essa facilidade maior e já fazendo a ponte, o que você acha da memória fotográfica? se existe realmente, se é um mito? Eu já lembro da sua resposta naquele outro vídeo que foi cortado, mas o que você pensa sobre isso também, já conectando com a questão de pessoas nascerem com habilidades especiais natas? Desmistificando logo esse assunto da memória fotográfica, a memória fotográfica não existe, isso é um mito, não existe nenhum registro na bibliografia médica de uma pessoa que tenha a dita memória fotográfica. Agora, historicamente, existem registros médicos de pessoas que tinham, naturalmente, capacidades mnemônicas muito avançadas e talvez o caso mais famoso seja o do Solomon Chereshevsk. O Solomon Chereshevsk foi um, ele foi, ele foi estudado por um neuropsicólogo muito famoso no tempo dele chamado Alexander Luria e o caso do Solomon Chereshevsk inclusive virou um livro que foi um dos primeiros tratados, assim, no campo do estudo da memória, no campo do estudo psicológico da memória. O Solomon Chereshevsk foi um caso extraordinário, reza a lenda que está no livro, o nome do livro é The Mind of a Mnemonist, A Short Book About a Vast Memory, A Mente de um Mnemonista, um livro curto sobre uma vasta memória. Acho que é isso o nome do livro do Alexander Luria. E a história que se conta a respeito do Chereshevsk é que ele trabalhava num jornal, e ele estava lá no escritório dele e o chefe percebeu que ele nunca anotava nada. Num trabalho num jornal você tem que anotar muitas coisas, tem que anotar dados, tem que anotar notícias, fatos e tal, eventos, e ele nunca anotava nada. Aí o chefe dele foi e falou, o chefe do Chereshevsk foi lá, falou com ele e passou um pito nele, você tem que levar o trabalho mais a sério e tudo mais, você nunca anota nada. Aí o Chereshevsk foi e começou a repetir todas as palavras que ele tinha ouvido o dia inteiro, desde que ele acordou pela manhã até aquela hora. Ele tinha ouvido tudo, memorizou cada palavra de cada uma das reuniões, de todas as pessoas que ele havia encontrado, de todo mundo que falou com ele e foi reproduzindo tudo nos mínimos detalhes. E aí o chefe dele ficou embasbacado e de acordo com a história o Chereshevsk também ficou muito surpreso porque até onde ele sabia todo mundo era igual a ele. Foi só naquele momento que ele descobriu que ele era muito especial, ele tinha uma memória extraordinária. uma memória naturalmente boa. E aí foi quando ele foi levado ao Alexander Luria que fez para ele uma bateria de testes memorizar 73 números. Ele demorou dois minutos para memorizar 73 números e depois repetiu os números de trás para frente. Mas ele é um caso muito isolado. Com base nesse caso apenas, você não pode definir a existência de uma memória fotográfica, até porque a memória fotográfica das pessoas que para mim são charlatãs. As pessoas que falam que tem memória fotográfica nunca tem exatamente uma memória fotográfica para tudo. Eles têm uma memória boa para algumas coisas. Eles memorizam, por exemplo, tem gente que é muito boa memorizando imagens, tem gente que é muito boa memorizando rostos. Eu jogo muito xadrez. É muito comum depois que o jogo termina, se você é um xadreste experiente, é muito comum depois do jogo terminar, você ser capaz de rememorar todos os movimentos do jogo desde o começo até o fim. Isso é muito comum, porque você já está muito familiarizado com aquele jogo, então você entende os padrões de comportamento tanto seu quanto dos seus oponentes. E com base nesse reconhecimento de padrões de comportamento, você é capaz de relembrar os movimentos feitos no tabuleiro com base numa simples perspectiva de causa e efeito. Se fulano joga tal lance ou joga tal, se eu joga tal ele joga tal, se ele joga tal eu joga tal e assim sucessivamente. Assim você é capaz de relembrar o jogo inteiro, porque é que nem relembrar uma história, uma partida de xadrez de certa forma conta uma história. E se você é capaz de relembrar da história, você é capaz de decodificar a história para ela voltar a ser aqueles movimentos de xadrez aos quais você associou a historinha. Agora, um exemplo bem menos sofisticado é o exemplo do barman. Você já deve ter visto barmans que estão atendendo 30, 40, 50 pessoas e eles sempre dão o pedido exato da pessoa sem nunca esquecer. Parece uma coisa sobrenatural. Mas na verdade é porque eles têm muita experiência nisso. Eles estão muito acostumados. Então, de certa forma, esse costume deles faz com que eles associem muitas imagens, muitos sons, muitos sentidos aos elementos do cardápio, as bebidas que eles têm que servir. Então, para eles é muito mais fácil lembrar tanto o cliente quanto o pedido do cliente. Porque eles já estão muito familiarizados fazendo isso. Eu não sei se eu já falei do Charles Pollack, que foi um mnemonista famoso e memorizou as 5 mil páginas do Talmud. O Talmud é o livro de tradições orá judaicas. E é enorme. Ele memorizou o Talmud babilônico, que tem 5.500, por aí. 5.500 páginas. Fizeram um teste de memória com ele e descobriram que a memória dele era extremamente comum. O que acontece é que ele passou tanto tempo carregando aquele livro que fatalmente o memorizou. Tem mais a ver com o costume do que com uma habilidade inata por si só. E casos como o do Chereshevski são casos muito isolados e o Chereshevski tinha uma boa memória, mas não era para tudo. A dita memória fotográfica dele não era fotográfica, não era uma memória de um sujeito que, digamos, olha ali uma foto de um quarto e após olhar você pergunta tinha um tênis debaixo da cama no quarto? Aí o cara vai lá e responde na lata se tinha ou não. Esse tipo de memória fotográfica não existe registros na bibliografia médica, não existem registros o suficiente para a gente ter certeza se isso realmente existe. no livro do Kenneth Higby Super Memory ele coloca a ideia de memória fotográfica como um dos dez principais mitos de memória. E no livro do Joshua Forward e Ed Cook que é um dos maiores estudiosos da arte mnemônica no mundo diz que memória fotográfica é um mito detestável e usa esse termo mito detestável e isso não existe. Sobre as habilidades naturais para a memória que existe é um fenômeno por exemplo crianças com memórias muito boas o que existe é o fenômeno da memória idética e a explicação do funcionamento da memória idética é pelo fato é pelo seguinte a memória ela é muito alicerçada na imaginação e crianças são naturalmente mais imaginativas outra coisa a memória é super estimulada através de coisas excitantes coisas estimulantes e para uma criança tudo é muito excitante tudo é muito estimulante então é por isso que as crianças têm essa capacidade de aprendizado tão rápida e têm uma capacidade de memorização melhor do que a maioria dos adultos porque elas são mais imaginativas e mais suscetíveis a estímulos justamente porque elas são crianças elas são mais imaginativas elas são menos presas a preconceitos a dogmas a paradigmas elas são menos presas a esse tipo de coisa então a imaginação delas corre mais solta então fatalmente elas vão ter uma memória uma memória melhor porque memória e imaginação são indissociáveis e para uma criança tudo é muito estimulante porque para a criança tudo é novidade e a gente se lembra de coisas que nos estimulam e novidades nos estimulam então a criança tem esse conjunto de fatores ideais que permitem que ela tenha uma memória muito boa uma memória melhor do que a maior parte dos adultos mas um adulto pode desenvolver essas habilidades artificialmente depois de chegar da fase adulta você pode desenvolver a sua memória a sua memória artificialmente através do desenvolvimento de uma criatividade artificial e você obtém ela através desses exercícios imaginativos no qual você tem que criar imagens subversivas que não façam o menor sentido imagens estranhas esse tipo de exercício que é passado por mnemonistas famosos como Dominic O'Brien e Antony Buzan e existe algum limite de armazenamento para novas memórias? por exemplo no Google Drive se você quiser colocar mais de 15 GB com o limite você tem que tirar alguma coisa dali senão você não pode colocar mais será que a nossa memória funciona de uma forma parecida? ou seja se a gente quiser colocar novas memórias a gente vai ter que tirar memórias antigas que a gente ainda guarda por exemplo vamos supor que eu queira aprender um novo idioma será que ao fazer isso a minha memória em relação a algum idioma que eu já aprendi vai ficar mais fraca ou então que o cérebro vai automaticamente limpar certas memórias mais antigas que ele não julga mas muito úteis ou não? ou o cérebro ele tem uma capacidade infinita e a gente pode colocar lá quanta informação a gente quiser de forma ilimitada que é como se fosse um HD com espaço infinito como é que funciona o cérebro nesse quesito? assim já fizeram alguns estudos na história médicos cientistas neurologistas tentaram estabelecer um número de ouro que representaria a capacidade da memória humana e representaria assim assim como um computador sabe de repente a memória humana tem um terabyte de capacidade tem cem terabytes de capacidade só que nenhum desses estudos é muito levado a sério inclusive no livro Moon Walkie e Einstein existe uma fonte que uma das fontes uma nota no final do livro fala de uma revista científica eu esqueci qual que é o nome agora mas fizeram essa pesquisa para saber a capacidade da memória da memória humana e os cientistas deram um valor taxativo cem terabytes é óbvio que na época ninguém levou isso a sério até hoje ninguém leva mesmo que tenha sido publicado numa revista científica o nome eu esqueci agora mas está no livro Moon Walkie e Einstein que é um clássico um clássico instantâneo da memorização da mnemotécnica esse livro é um livro muito bom muito importante para quem quer começar a memorizar ele indica uma nota no final do livro que fizeram essa pesquisa e deram esse valor cem terabytes mas ninguém levou a sério até hoje ninguém leva a sério e agora o Kenneth Rigby no Super Memory fala que a memória não tem limite ele é bem taxativo dentro do espectro da arte da memória quando a gente fala dos conceitos canônicos da memorização clássica até onde se sabe o limite da memória é a quantidade de palácios mentais que você é capaz de conceber pronto acabou se você é capaz digamos que você mora na sua cidade a sua vida toda você muito provavelmente vai memorizar a cidade inteira depois de um tempo se você costuma sair bastante se você é de passear você vai memorizar a sua cidade inteira o meu pai morou 20 anos em São Paulo e ele sempre foi de andar muito de sair e tudo mais o meu pai parece que tem a cidade inteira de São Paulo memorizada então imagina que ele transforma a cidade inteira de São Paulo que ele praticamente memorizou porque ele revirava a cidade toda andava tudo por 20 anos imagina se ele transforma uma cidade como São Paulo inteira em um palácio da memória parece que não tem limite para o que ele é capaz de colocar Pedro de Ravena que foi um dos maiores memórios de todos os tempos ele supostamente eu não acredito eu não acredito muito mas ele supostamente tinha 100 mil palácios da memória eu duvido muito mas reza a lenda sobre Pedro de Ravena que ele tinha tudo isso e ele tinha uma memória extraordinária ele era muito bem treinado ele tinha mais de 2 mil livros textos e sermões e aulas inclusive ele era um jurista italiano ele se tornou professor de direito da Universidade de Pado inclusive onde ele também estudou e ele era capaz de memorizar os discursos dos professores dele tão rápido quanto os professores falavam então era uma coisa extraordinária e ele era um homem muito viajado ele adorava viajar e o que se diz a respeito dele é que ele tinha metrópoles de memória ele viajava para sei lá Roma revirava a cidade toda observando tudo tudo o máximo que ele podia e a nossa mente é natural gostaria de ter dito isso antes a nossa mente ela é naturalmente inclinada a lembrar de três coisas lugares sexo e piadas lugares sexo e piadas são as coisas que você mais lembra e lugares é a coisa mais memorável de todas é aquilo que é mais fácil de se lembrar toda a técnica canônica clássica do palácio da memória está alicerçada nesse fato e é fato que nós somos muito bons lembrando de lugares por isso que Pedro de Ravena viajava muito e ele ia observando os lugares em que ele andava passeava bastante ficava o dia inteiro passeando e aí automaticamente naturalmente transformava aquilo em um palácio da memória e ele viajava muito ele viajava de cidade em cidade então no final da vida dele imagina quantos palácios da memória ele já não teria acumulado ele tinha espaço quase que limitado para armazenar todas as memórias dele agora de nada adianta você ter uma determinada informação memorizada em um palácio da memória se você não revisita esse lugar um dos fundamentos da memória monástica é a meditação não basta apenas você memorizar um texto que você quer memorizar você tem que ficar aqui e ali de repente uma vez por semana dependendo da prioridade que você der para o texto você tem que ficar revisitando esse palácio se não se você ficar muito tempo sem revisitar ele você vai esquecer inclusive eu falei que eu memorizei ali os primeiros títulos da constituição é assim eu fiz só para demonstrar no no livrinho né no meu ebook né eu tô doido para me livrar desse negócio né eu fico aqui Miguel qual que é o preâmbulo da constituição nós representantes do povo brasileiro reunidos de assembleia nacional eu tô doidinho para esquecer logo essa porcaria dessa constituição eu vou ficar eu vou parar de pensar nisso por um tempo né e vou esquecer que eu lembro dessa porcaria porque se daqui a uma semana eu lembrar das imagens que eu coloquei no palácio da memória a imagem do pé a imagem do coral de brasileirinhos dos jovens da direta já dos soldados daqueles brasileiros se eu ficar pensando nisso a porcaria da memória nunca vai embora então eu tenho que esquecer eu tenho que dar um jeito de me livrar dessa porcaria que eu não quero ficar pensando na constituição eu quero memorizar outras coisas eu quero memorizar a passagem da bíblia eu gosto muito de memorizar poesia né eu adoro poesia eu gosto de memorizar poesia memorizar sei lá fatos históricos eu gosto muito de patrística eu gosto de memorizar alguns conceitos da patrística eu não quero ficar com a constituição batendo aqui na minha cabeça vai fazer o que né eu lembro um monte de coisas da constituição porque a imagem tá muito viva na minha cabeça eu não vejo a hora de esquecer essa porcaria se eu tivesse decorado a constituição eu também ia fazer questão de esquecer né mas você acha que é possível recuperar memórias antigas por exemplo da adolescência da infância coisas que a gente evidentemente não lembra mais só que supondo que queira lembrar de alguma coisa você acha que é possível a gente conseguir se lembrar disso ou você acha que uma vez que perdeu a memória então já perdeu a memória pra sempre já era porque eu já vi até gente fazendo exercícios mentais pra conseguir se lembrar de memórias antigas que a gente teoricamente já perdeu mas eu confesso que comigo nunca funcionou né mas o que que você acha sobre isso? essa sua pergunta é muito interessante porque na primeira vez eu me lembro de ter respondido que não não dá pra não dá pra lembrar uma memória já perdida né por exemplo você treina mnemotécnica pra memorizar o texto pra memorizar números pra memorizar esse tipo de coisa memorizar um conteúdo de um livro e tal ou então memorizar o livro inteiro logo de uma vez e eu lembro que na primeira vez que você me perguntou eu disse que não não dava mas agora que você perguntou eu lembrei que o Dominic O'Brien o octacampeão mundial de memorização uma lenda viva do esporte ele ele disse que sim agora eu não sei como né mas o fundamento desse tipo de recuperação de memória é mais ou menos o seguinte quando você quer lembrar de uma uma parte da sua vida e você consegue se lembrar se você prestar atenção você meio que eu vou tentar formar uma imagem aqui você meio que foi como é que eu vou dizer você foi desencavando essa memória e o que aconteceu é que você foi você foi recuperando essa memória com base nas associações que essa memória gerava então você lembrou de uma coisa que te fez lembrar de outra coisa que te fez lembrar de outra coisa até que você lembrou daquilo que você queria lembrar então é um processo da próxima vez que você tentar lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado e conseguir eu quero que você preste atenção no processo mental no processo mental que levou você a lembrar daquilo sabe pelo menos comigo quando eu quero muito lembrar de uma coisa que aconteceu há muito tempo né quando eu consigo lembrar o que eu percebo é que eu lembrei de uma coisa que me fez lembrar de outra coisa que me fez lembrar de outra coisa que finalmente me fez lembrar daquela coisa que eu queria lembrar no começo né e o dominico brian escreve sobre isso ele é o octacampeão mundial de memória né é um cara extraordinário ele é tipo sei lá o Pelé do esporte e ele fala que é possível sim agora se você estudar mnemotécnica você não vai aprender isso não porque o foco da mnemotécnica passa longe de ser isso né a mnemotécnica te ensina a memorizar coisas ela não te ensina a recuperar memórias perdidas de um passado longínquo né isso você não vai aprender em nenhum livro de técnicas de memorização não consta na bibliografia mnemotécnica não é disso que se trata né a mnemotécnica ela se trata de memorizar coisas aqui agora no presente e carregar essas coisas por um bom tempo na sua memória é disso que se trata e qual a relação que existe entre cálculo mental e memória se existe uma relação né tanto o cálculo mental quanto a memorização são duas modalidades distintas que você vai encontrar dentro do do campo dos esportes mentais inclusive eu eu acho que eu falei sobre os mnemonistas que eram especialistas em cálculo mental e eu citei um exemplo recente como o do Ben Pridmore que é um mnemonista campeão mundial de memória né e exemplos clássicos como por exemplo o do Leonardo Euler o grande matemático suíço ali do século século XIX não me lembro muito bem e utilizava técnicas mnemônicas para memorizar tanto números quanto poemas ele memorizou a emida dividida inteira em latim e também se dizia respeito dele que ele sabia todas as a primeira segunda terceira e a quarta até a quarta potência de todos os números de 1 até 100 e ele aprendeu isso obviamente memorizando e é muito comum que as pessoas que praticam a arte da memória acabem por gravitar para o esporte do cálculo mental e vice-versa né então é mais ou menos isso a relação entre o cálculo mental e a mnemônica inclusive uma grande especialista em cálculo mental eu esqueci o nome dela ela é uma indiana então eu esqueci o nome dela porque tem pronunciado o nome dela e ela já tem vários recordes de cálculo mental ela por muito tempo foi considerada a calculadora humana mais eficiente do planeta e eu descobri recentemente inclusive verificando nos arquivos do internet que ela escreveu um livro sobre mnemônica né ela não escreveu um livro sobre cálculo mental ela escreveu um livro sobre mnemônica e eu acho bastante curioso até porque entre as contas que a gente estava habituada a fazer estavam multiplicações de números cada um com 20 dígitos e ela tinha que lembrar desses números se ela quisesse conseguir fazer a conta né já pensou você multiplicar de cabeça um número de 20 dígitos por outro número de 20 dígitos e ela conseguia né depois ali de alguns segundos ela dava a resposta correta e seria essa a relação né e você chegou também você falou a memorizar a parte da constituição né nessa atividade de conseguir colocar palavras no palácio da memória né sim correto inclusive antes de a gente falar sobre o processo no qual eu memorizei os primeiros títulos da constituição seria bom ressaltar a diferença de dois termos latinos que foram cunhados pelo Cícero né o escritor filósofo e senador romano e esses dois termos latinos são os seguintes o primeiro é o memória heron e o segundo é o memória verborum né eu tinha eu acabei esquecendo de falar ainda bem que a gente teve essa regravação é um tema muito importante que na gravação anterior eu não tinha abordado é memória verborum é a memória como o próprio nome fala em latim memória verbal e a memória heron é uma memória que trabalha com conceitos a memória heron é utilizada para memorizar coisas que não precisam ser memorizadas nos mínimos detalhes textuais por exemplo imagina que você precisa memorizar alguns capítulos de um livro de biologia e você precisa memorizar isso para uma prova você não vai necessariamente utilizar o memória verborum porque você não precisa memorizar detalhes textuais por exemplo você não precisa memorizar como o texto posiciona através do uso do vernáculo do autor a descrição de determinadas organelas celulares ou coisas relacionadas à biologia tudo que você precisa memorizar são os nomes dessas organelas e o que elas fazem não seria isso? você não precisa memorizar o texto detalhe por detalhe isso seria a memória heron a memória verborum é um tipo de santo grau da memorização porque ela consiste em memorizar o texto do jeito que ele está escrito sem nenhum tipo de perda semântica sem pular um único adverbio um único pronome sem pular absolutamente nada tudo tem que ser restituído eu falei inclusive no áudio que a gente acabou perdendo sobre o fato de eu nem gostar da nossa constituição eu só memorizei ela através de um exercício de memória heron como uma forma de exercício demonstrativo para quem fosse ler o e-book estivesse interessado nesse tipo de memorização poderia tomar o exemplo que eu expressei de memória sobre memória heron como um exemplo para quem quiser caso ele queira memorizar algum texto que precisa ser rememorado exatamente da mesma maneira que ele foi escrito em geral esses textos são poemas passagens de livros bíblia você não vai precisar de memória verborum para memorizar um livro de biologia ou um livro de filosofia porque você não precisa memorizar palavra por palavra do que está lá você só precisa memorizar os conceitos principais aquilo que deve majoritariamente ser abordado detalhes semânticos detalhes pronominais não precisam ser rememorados por outro lado quando você vai memorizar um poema uma passagem de um livro uma obra literária ou a bíblia nesse caso entra o memória verborum e não o memória heron o memória verborum eu disse que é o santo grau da memorização é quando você precisa restituir o texto nos seus mínimos detalhes e aí eu fiz um exercício de memória heron de memória verborum que consistia em memorizar os primeiros títulos da constituição e de fato eu consegui não demorou muito tempo nesse exercício que eu fiz de memorização da constituição eu memorizei alguns dos primeiros títulos da constituição e eu fiz isso apenas como demonstrativo do uso do memória verborum e é o ápice da capacidade mnemônica de memória e eu consegui ali em um espaço de tempo relativamente curto memorizar ali o preâmbulo os primeiros artigos alguns incisos dos primeiros títulos dos dois ou três primeiros títulos que já é um texto relativamente digamos de tamanho médio e na demonstração que eu fiz eu vou fazer um resumo eu estipulei algumas imagens mentais que ficariam em um palácio um palácio da memória e descreveram o trajeto da minha casa até a igreja e eu me lembro do texto nós representantes do povo brasileiro unidos em assembleia nacional constituinte para instituir um estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais a liberdade a segurança o bem estar o desenvolvimento a igualdade a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista sem preconceitos fundada na harmonia social e no comprometimento na ordem internacional e interna com a resolução pacífica das controvérsias promulgamos sobre a proteção de Deus esta constituição da república federativa do Brasil você me lembra bem esse preâmbulo eu memorizei ele e memorizei mais alguns artigos e alguns incisos e na ocasião eu estipulei como eu havia dito antes uma imagem mental e posicionei em palato da memória que constitui um trajeto da minha casa até a igreja e se eu perguntar a você Lucas o seguinte esse texto que eu mencionei agora é o preâmbulo da nossa constituição eu acho que eu lembrei de tudo eu não estou lendo ele ou colando ele aqui eu acho que eu lembrei de tudo esse era o preâmbulo desse texto que eu mencionei para você se eu perguntar a você qual a imagem mental que vem na sua mente quando você escuta a palavra preâmbulo o que você responderia? preâmbulo? hum pre... é... pelo prefixo pré talvez de prévio anterior pois é mas isso precisa virar uma imagem na sua cabeça qual a imagem? pode ser prédio então que vem de pré também prédio né o que veio na minha mente na ocasião foi um pé por outro motivo eu conecto as palavras préambulo pé então eu imaginei saindo do hall de entrada do meu prédio do meu condomínio e encontrando no caminho entre o hall de entrada e uma parede um pouco mais longe onde existe um banquinho eu imaginei vendo um eu me imaginei vendo um pé um pé cartunesco bem desproporcional grande é... mais ou menos a minha esquerda um metro e meio eu sigo andando e o que eu vejo eu vejo um coral a minha direita um coral ainda no caminho entre o hall de entrada e o banquinho onde eu vi a direita né eu vejo um coral composto por brasileirinhos o estereótipo do brasileirinho é crianças pobres negras usando camisas do brasil e elas estão em um coral quando eu vejo essa imagem das crianças me vem à cabeça imediatamente a primeira parte do preâmbulo nós apresentantes do povo brasileiro então eu transformei essa primeira parte do preâmbulo nós apresentantes do povo brasileiro na imagem dos brasileirinhos porque pra mim nada representa melhor o Brasil do que essa imagem interpretada dos brasileirinhos em coral sabe falando nós nós representantes a imagem do coral de brasileirinhos o fato de eles estarem reunidos em um coral não é não é aleatório sabe porque a imagem deles no coral me faz restituir o nós nós sabe se eu colocasse simplesmente a imagem dos brasileirinhos seria simplesmente representante do povo brasileiro mas como eu coloquei eles nesse arranjo de coral me vem à mente a imagem do nós nós representantes do povo brasileiro eu sigo andando pelo meu palácio e eu encontro uma turma de jovem muito parecido com o jovem das diretas já e eles estão gritando palavras de ordem em cima deles tem um cartaz escrito ANC e eles parecem inteligentes eles parecem pacíficos mas eles parecem determinados então é a mistura dessas duas sensações eles parecem pacíficos mas ao mesmo tempo parecem determinados e o que me vem à cabeça é unidos em assembleia nacional constituinte para instituir um estado democrático essa frase grande eu transformei nessa única imagem e posicionei no meu palácio e essa imagem dos jovens está próximo a um banco que fica aproximadamente a uns 10 metros do rol de entrada do meu condomínio e eu posiciono essa imagem mental dos jovens parecidos com os jovens da direta próximos a esse banco agora eu viro à direita e eu dou de cara a uns 20 metros à minha frente com um dos portões do estacionamento e o que eu vejo nesse corredor entre eu e o portão é a imagem de um soldado fardado e ele está com um olhar esperançoso um olhar resoluto olhando para o horizonte atrás dele eu vejo um grupo de brasileiros com camisetas do brasil e eles estão debaixo de uma bandeira do brasil e atrás deles eu vejo a imagem de um outro rapaz que está com o grupo mas ele é um retarda-ataque ele ficou um pouco para trás e ele está olhando para outra direção quando eu vejo essa imagem dos soldados e dos brasileiros eu lembro do texto seguinte né destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais esse destinado a assegurar o exercício é a imagem que eu associo com a imagem do soldado porque destinar e assegurar para mim são palavras fortes destino segurança assegurar eu associo com a imagem de um soldado um soldado esperançoso olhando para o horizonte depois vem os direitos sociais e individuais e agora eu acho que você já entendeu a imagem dos brasileiros e a imagem do retardatário a imagem dos brasileiros representa direitos sociais e a imagem do retardatário representa e individuais então você tem um grupo que representa os direitos sociais e o retardatário representa uma parte que fala dos direitos individuais destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e assim eu vou constituindo uma imagem e não apenas uma imagem uma imagem detalhada que suscita em mim uma sensação que me fará restituir o texto na sua integridade isso é a memória verbóloga é a memória utilizada para relembrar textos que não podem perder nada não podem perder em sentido não podem perder em vernáculo não podem perder em vocabulário não pode haver a mínima perda de pronome de advérbio mesmo os menores artigos mesmo uma vírgula não pode ser deixada para trás isso seria a memória verbóloga é a memória utilizada para memorizar a passagem da bíblia porque você não quer lembrar apenas dos temas dos tópicos centrais de uma passagem da bíblia você tem que memorizar o conteúdo integral do texto porque mesmo os menores erros podem acarretar em heresia e você não quer fazer isso tem algumas pessoas aí que até querem pois é tem mesmo agora há pouco eu li um texto que me deixou revoltado um teólogo falando uma coisa que me deixou revoltado depois a gente conversa essa memória da herborum por motivos óbvios é considerado o ápice do trabalho mnemônico não existem muitos outros desafios mnemônicos além desse mas lembrando para você que quer memorizar o conteúdo de um livro de biologia o conteúdo de um livro de história não vale a pena empreender esse esforço enorme de utilizar a memória verbórica para memorizar o texto nos seus mínimos detalhes na verdade eu não diria que é um esforço enorme demora mais tempo demora custa mais é mais trabalhoso mentalmente falando dá uma dozinha de cabeça eu não estou dizendo que vai demorar muito tempo nem que é difícil só que é um pouco mais complicado se você quiser utilizar a memória verbórica para memorizar digamos um livro de história então que seja ou livro de história um livro de Heródoto Xenofonte ou então de um grande historiador nesse caso você pode memorizar o livro nos seus mínimos detalhes mais como um exercício de potência cognitiva de potência intelectual do que como um exercício puramente pedagógico se você quiser memorizar capítulos de um livro para fazer uma prova é memória Heron a memória Heron é a memória dos conceitos é a memória que você pode utilizar para lembrar os conceitos mais importantes de um determinado tema no livro eu fiz uma breve exposição de um exercício de memória Heron e eu fiz com o intuito de simular um tipo de apresentação uma palestra sobre xadrez que é um tema que eu entendo particularmente relativamente bem eu me interesso muito por xadrez como no livro eu digo que para uma palestra para uma apresentação o ideal é o memória Heron porque uma palestra é um exercício em que você existe o palestrante existe o telespectador o telespectador pode vir a interromper o palestrante e de nada vai adiantar memorizar o texto inteiro nos seus mínimos detalhes se você vai poder ser interrompido a qualquer momento e ter que responder uma pergunta que você não havia previsto então de nada adianta memória Heron para memorizar uma apresentação uma palestra um sermão na igreja uma aula já nada adianta nesse sentido memória Heron é o que deve ser utilizado sobre o memória Heron o livro aquela que seria provavelmente a obra máxima da arte da memória que é o Retórica de Arênio escrito por Cícero ele dá um exemplo muito interessante da constituição de uma imagem que vai servir de apresentação em um tribunal uma imagem bastante interessante America Brothers escreve sobre essa imagem e Cícero descreve no Retórica de Arênio um sujeito precisa relembrar todos os pontos de uma eu acho que é uma promotoria não é nenhuma defesa é uma promotoria em um caso de assassinato por envenenamento e aparentemente todos os pontos constituem um texto muito vasto e para relembrar de todos eles o Cícero constitui uma imagem bastante peculiar de um homem doente no quarto e ao lado dele existe um médico e esse médico está segurando um testículo de carneiro no quarto dedo então ele oferece uma taça para esse sujeito para o moribundo que está no quarto e de alguma maneira todos esses detalhes toda essa imagem a do homem doente moribundo com um médico ao lado dele segurando um testículo de carneiro no quarto dedo enquanto oferece uma taça para o aduentado essa imagem muito em comum para Cícero restitui todos os elementos chaves que ele precisa relembrar durante a promotoria no caso a ser julgado no tribunal quando você lê o retórico de Gereno ele decodifica essa imagem o homem tem determinada aparência e com isso eu devo me lembrar de tal coisa ele está doente e os sintomas que ele apresenta são tais sintomas e a ordem desses sintomas de repente o nome desses sintomas me fazem lembrar de determinado assunto o médico o testículo de carneiro deve ter alguma codificação bastante peculiar que ele fez sobre o tema do julgamento serve para me lembrar tal coisa o fato de o testículo do carneiro estar exatamente em cima do quarto dedo do médico significa outra coisa a taça significa outra coisa então o que o Cícero faz é criar uma imagem bastante complexa peculiar e essa imagem de alguma maneira vai restituir a memória dele todos os pontos que ele deverá abordar no decorrer da promotoria do tribunal esse é um exemplo bastante interessante de memória Heron é um exemplo bastante ilustrativo a memória Heron serve para você relembrar o tema central de determinado tópico e você pega essa imagem constituída e coloca no seu palácio da memória no caso do Cícero ele provavelmente nem precisou porque ele conseguiu transformar tudo o que ele precisava lembrar em uma imagem só agora se o tema é vasto demais e ele precisa de uma imagem ele precisa de mais de uma imagem aí você pode utilizar como forma de manter a ordem na qual você deve rememorizar os temas e os subtópicos um palácio da memória o palácio da memória só deve ser utilizado quando você precisa rememorar alguma coisa e essa coisa precisa ser rememorada na ordem correta daí o palácio o palácio o trajeto que você vai parar no palácio descreverá a ordem que você precisa relembrar dessas coisas digamos que eu precise relembrar três palavras aqui é um exemplo muito complórico rememorar três palavras Agrião Gisele Bündchen deixa eu ver porco essas três palavras não basta apenas que eu relembre quais são as três palavras as duas palavras e as repita em uma ordem aleatória como por exemplo porco Agrião Gisele Bündchen ou Gisele Bündchen Agrião Porco eu tenho que rememorá-las na ordem correta nesse caso eu utilizo o palácio da memória eu vou colocar essas imagens em uma ordem de trajeto que faça sentido como por exemplo nesse momento eu estou no meu quarto eu saio do meu quarto dou de cara com o corredor e mais à frente à minha esquerda vai estar o banheiro então eu coloco a primeira imagem do Agrião no meu quarto segunda imagem da Gisele Bündchen no corredor e a terceira imagem do porco no banheiro acontece que quando eu estudo por exemplo um livro de biologia um livro de história não preciso nem lembrar na verdade no livro de história você vai sim precisar lembrar os eventos na ordem que acontece mas digamos que você esteja memorizando um livro uma parte de um livro ou um capítulo para uma prova você não sabe em qual ordem as questões vão aparecer então nesse caso as questões da prova vão aparecer então nesse caso o uso de um palácio da memória estruturado complexo talvez não seja tão necessário você pode vir a utilizado apenas como exercício mas talvez não seja tão necessário sobre o memória Heron ele é aquele que é majoritariamente utilizado para estudar no livro do Joshua Power ele conta uma história de um mnemonista famoso é um dos meus mnemonistas preferidos ele é um estudioso inclusive da arte clássica arte monástica da memorização ele conta de uma ocasião em que ele estava viajando para a Suíça para encontrar um amigo dele Lucas Amstos o Lucas Amstos era um estudante de direito e se me lembro bem no livro ele fala que o Lucas Amstos estava prestes a fazer uma prova muito importante e o Lucas Amstos não tinha estudado o ano inteiro não era muito de estudar Ed Cook vai visitar o Lucas Amstos e eles saem um dia antes de fazer a prova Ed Cook e Lucas saem bebem pra caramba vão farrear no dia seguinte os dois se reúnem o Lucas pega o livro que ele precisa estudar e faz um exercício de memorização Blitz uma memorização super rápida e o que ele faz é simplesmente ir lendo o texto e transformando os tópicos principais do texto em uma imagem mental e posicionando no palácio da memória que ele já conhece de cabo a rabo de trás pra frente provavelmente a casa dele ou então o caminho dele pro trabalho então memorizando quase tão rápido quanto ele lê ele é capaz de praticamente engolir de digerir todo o conteúdo do livro todo o conteúdo do livro não né capítulos principais que ele precisava lembrar e aí ele vai e faz a prova e fecha a prova né tudo isso depois de ter estudado em um dia um dia foi suficiente pra ele memorizar tudo o que ele precisar e isso é um uso excelente de memória heron né agora eu estimularia o indivíduo a começar logo pelo memória verbórum é o mais difícil se você matar logo o memória verbórum o memória heron vai ser muito fácil e o melhor de tudo é que o memória verbórum não é a coisa mais difícil do mundo sabe se você é capaz de transformar todos os elementos de um texto em uma imagem mental e você é capaz até mesmo de atribuir a imagem mental uma sensação um clima um sentido um detalhe bastante específico e você conseguir criar essa imagem com todos esses detalhes essas sensações que vão te fazer é claro relembrar do texto na sua integridade então não vai ser muito difícil trabalhar com a memória heron e inclusive Cícero foi uma das primeiras pessoas a falar sobre a memória heron no retórica gerente ele falava ele falava inclusive sobre o intuito da memória de melhorar a capacidade de discurso eu não sei se eu já falei isso mas a arte retórica antiga a arte retórica romana era dividida em cinco disciplinas eu não me lembro todas elas eu só me lembro que uma delas era Invencione e a outra era Memória né e Cícero empregava as técnicas mnemônicas especialmente para memorizar perdão para aprimorar a sua capacidade de discurso né e Merica Rudders inclusive escreve a respeito disso no livro A Técnica do Pensamento dizendo que essa técnica da oradora romana de falar eloquentemente era a técnica extempore que significa que o sujeito né o orador deveria estar preparado por causa do seu uso da Memória Heron para quaisquer perturbações ou interrupções né e sobre a Memória Heron é isso que tem para falar é uma memória voltada para conceitos específicos ela é uma memória voltada para se abstrair o tema central o tema central de determinado tópico e se for necessário posicionado no Palácio da Memória ao contrário da Memória Verborum que foi a memória que eu utilizei no exemplo da Constituição que serve para restituir o texto nos seus mínimos detalhes né é a memória que se utiliza para memorizar poemas para memorizar uma passagem da Bíblia ou então para memorizar um texto que você realmente acha muito muito bonito e outro caso histórico e aí a gente já vai abordar os aspectos históricos é o de Martinho Lutero que tinha as cartas humanas inteiras memorizadas em grego né Martinho Lutero era um grande fã de um dos grandes professores de memória retórica né para quem não sabe a memória durante o período endemístico e também durante o período romano era uma subdisciplina da retórica a memória era uma subdisciplina da retórica e Tertuliano junto com Cícero provavelmente foram os dois principais expoentes da técnica mnemônica nos escritos deles e Martinho Lutero era um grande fã de Tertuliano e ele utilizava as técnicas mnemônicas né as técnicas retóricas de Tertuliano para memorizar a passagem da Bíblia e ele conseguiu memorizar a carta aos romanos inteira em grego né você falava aprender romanos capítulo 3 verso 2 aí a gente falava o que estava lá escrito né é eu garanto que você mesmo já deve ter visto um pastor fazendo algo parecido né é o caso mais impressionante que eu consigo me lembrar agora é o do Leandro Quadro né do programa na Bíblia da Verdade que é incrível ele tem toda a Bíblia aparece na cabeça dele exatamente o capítulo e versículo ele já abre lá na hora é uma coisa impressionante mas se a gente eu pelo menos né já lia a respeito que na época de Jesus os abinos eles chegavam a decorar os salmos inteiros né todos os 150 salmos é uma coisa tipo assustadora né e aí emendando com isso é por que que a gente não costuma ver hoje em dia muita gente conseguir ter essa capacidade de memorização que as pessoas do passado tinham né com o Cecito Lutero tem também né com o que eu falei dos Rabinos e tudo mais porque é que hoje em dia isso é tão mais raro tão mais escasso quando alguém tem alguma coisa próxima disso a gente acha né tipo uau que é grande feito eu tenho até uma teoria né já falei pra vocês sobre isso a teoria é que naquela época eles tinham muito menos coisa pra fazer então sobrava muito mais tempo pra memorizar é só por isso ou também tem alguma coisa tipo o cérebro deles era mais desenvolvido com o nosso alguma coisa assim é bom mesmo que a gente já acaba logo com esse essa essa mística que se faz ao respeito dos grandes memoriams tá por muitos séculos esses memoriams gostavam de se exibir por aí como sendo o suprassumo da cultura o suprassumo do intelecto né mas a verdade é que as técnicas de memorização que eles utilizavam são as mesmas que estão disponíveis pra qualquer pessoa e até mesmo uma criança né então como eles faziam isso né você deve estar se referindo aos famosos rabinos tanaitas né que memorizavam passagens enormes das misnais as misnais eram um tipo de documento pré-talmúdico eu tô falando muito baixo não, não, tá bom o tal som aqui tá ok pra mim pelo menos né elas eram um tipo de documento pré-talmúdico nós sabemos que o talmúd ele não foi exatamente canonizado né as misnais que representam o talmúdico foram reconhecidas no conselho de Jânia né entre os anos 90 e 115 o período tanaita da história judaica se estendeu ali do nascimento de Cristo né do zero até um pouco depois do começo do século terceiro no 210 né e nessa época era muito comum os Tanaim né os rabinos Tanaim mestres Tanaim memorizarem passagens enormes é do talmúd do talmúd não né das misnais né posteriormente transformadas no talmúd e eles faziam isso muito provavelmente porque haviam tido contato com a cultura edemística que já falava a respeito das das técnicas mnemônicas da arte da memória e da memória como uma subdisciplina da arte retórica então era muito comum e esses rabinos terem essas enormes passagens memorizadas agora gostaria de especificar uma coisa interessante a gente está falando sobre judeus né um dos mnemonistas mais famosos de todos na verdade um dos como eu posso dizer memoriam mais famosos de todos os tempos foi Chas Polak ele foi um judeu que viveu no século passado e memorizou cinco mil páginas do talmúd a Babilônia posteriormente ele foi submetido a testes inclusive por cientistas e por líderes judeus para saber se havia alguma coisa diferente na capacidade de aprendizado dele ou até mesmo na capacidade de memorização e o que descobriram era que a memória dele era absolutamente normal tudo o que aconteceu é que ele ficou tanto do tempo lendo e relendo e relendo e relendo e relendo o talmúd que fatalmente ele memorizou você já viu o livro de Lee com Denzel Washington não vi esse livro esse filme não viu não vi você não é evangélico pois bem ah não vou nem te falar porque é spoiler você precisa ver é melhor não dar spoiler porque eu acho que uma parte significativa aqui dos espectadores talvez não tenha visto também tipo uns 2% então não é pra falar é melhor não é melhor pular essa parte então não vou falar sobre o Lee agora você já sabe enfim pula no final do filme a gente descobre que o Lee tinha a bíblia inteira memorizada é isso esse é o final do filme valeu pelo spoiler aí agora já não preciso mais ver o filme pois bem então no final do filme você descobre que o Deus é Washington ficou tanto tempo lendo a bíblia que ele memorizou ele ficou tanto tempo e tanto tempo e tanto tempo lendo e relendo e relendo e no final do filme ele finalmente chega no objetivo dele ele já perdeu a bíblia em tiroteios em confusões em brigas e aí ele chega e simplesmente pede pra um bibliotecário ele chega numa biblioteca esse é o objetivo e ele pede pro bibliotecário pegar papel e caneta e ele vai e começa a recitar a bíblia o que a arte da memória faz é pegar esse processo de retenção da informação que pode demorar anos pra acontecer e reduzir ele ao menor tempo possível é isso e como isto é feito aí nós entramos nos aspectos técnicos da arte da memória né você tinha falado sobre você disse que naquela época as pessoas provavelmente tinham muito tempo né os rabinos e aí eles ficavam memorizando na verdade eles provavelmente não demoravam muito tempo pra memorizar se eles simplesmente ficassem repetindo o texto repetindo o texto até memorizarem isso não é nem considerado arte da memória em si sabe isso é uma memorização natural é uma memorização que acontece da mesma maneira que você memoriza sei lá você memoriza a passagem da bíblia que você mais gosta um discurso que você gosta uma frase né eles não eles muito provavelmente por mais extraordinário que isso possa parecer liam um texto uma vez o texto enorme uma vez e aquilo pra eles já era o suficiente como eles faziam isso é a grande questão essa é a pergunta como isso é feito e aí a gente vai ter que voltar no ano 600 antes de Cristo e falar sobre como surgiu a dita arte da memória sim e eu tinha perguntado acho que anteriormente uma das primeiras perguntas que eu fiz é como que não perde essa memória por exemplo o cara decorou os salmos inteiros decorou a bíblia inteira como é que faz pra ele não perder essa memória ele vai ter que ficar sempre relendo e relendo e relendo pra que essa memória não se perca ou ele pode simplesmente aprender uma técnica que ele mesmo nunca mais voltando a falar sobre isso ou reler o texto ele vai conseguir manter a memória dele pro resto da vida sim a técnica mnemônica clássica é muito simples você vai ler uma vez e vai lembrar o resto da vida mas tem um detalhe a memória quando as técnicas de memória retórica saíram dos palanques romanos onde elas eram comumente utilizadas pelos oradores e chegou na idade média ela se tornou memória monástica e a memória monástica ela tem um caractere pedagógico muito poderoso mas o foco da memória monástica não é o aprendizado é a meditação é assim que o mnemonista nunca vai esquecer ele vai memorizar apenas uma vez ele vai fechar o texto que ele memorizou e vai repassar o que ele leu óbvio que ele vai utilizar as técnicas mnemônicas clássicas das quais eu vou falar daqui a pouco surgiram na Grécia Antiga nos anos 600 a.C. com um poeta chamado Simone de Céuas ele utilizava essas técnicas que permitiam que ele retesse uma quantidade absurda de formação em um tempo muito restrito mas para que ele nunca mais se esquecesse ele nunca mais iria precisar ler o texto nunca mais ele não iria precisar ficar falando desse assunto o tempo todo mas uma coisa que ele faria era a meditação meditar no texto ele não teria que ficar fazendo isso de todo ele não teria que ficar fazendo isso hora após hora sabe tudo o que ele precisaria era fazer aqui e ali quando tivesse o tempo é uma uma coisa relacionada a meditação sabe ele não iria precisar ficar se conturbando com a memória com o elemento memorizado ele só precisaria ficar meditando no assunto e é aí que entra o aspecto religioso da memória porque Santo Agostinho de acordo com o historiador Christopher Dawson que foi um dos maiores medievalistas de todos os tempos ele fala sobre isso e isso inclusive é mencionado no livro da Francis Yates a quem todos os mnemonistas devem o conhecimento moderno sobre a técnica da memória monática ele fala que a antiga educação retórica era muito comum a todos os intelectuais e escolásticos da igreja e aí ela ressuscita uma passagem de um texto muito antigo de Santo Agostinho no qual ele fala sobre a memorização monástica dele ele fala sobre como ele aloca os símbolos os símbolos adivindos na memorização ele pega o texto transforma o texto em um símbolo então posiciona no seu palácio da memória e ele fala sobre como ele tem prazer em meditar sobre o elemento memorizado da mesma maneira que você tem prazer em ler a Bíblia nós lemos a Bíblia e isso nos dá prazer semelhantemente acontece com o memorial que memoriza a Bíblia ele memoriza determinada passagem e com forma de manter a memória fresca ele sempre que sente necessidade medita e a meditação evoca aqueles símbolos que havia criado através da técnica mnemônica e posicionado dentro do seu palácio da memória então isso pra ele é uma atividade de caráter espiritual E como é que eles faziam pra conseguir decorar tanta coisa ainda mais aquela época antes da invenção da imprensa Antes da invenção da imprensa se você quisesse ter um livro sempre à mão você ia ter que memorizá-lo não havia muitas opções Frances Yates que foi uma das autoras mais importantes pra nossa atual concepção da arte da memória ela escreveu no seu livro na sua obra máxima sobre o assunto arte da memória uma coisa extraordinária falando sobre a memória monástica que era uma das principais disciplinas da arte retórica que foi uma coisa que os escolásticos da Idade Média herdaram dos antigos políticos romanos dos oradores romanos ela falava a respeito da educação dos monges dos escolásticos dos intelectuais teólogos da Idade Média em um tempo em que os recursos para o estudo da teologia para o estudo bíblico eram muito escassos era muito comum que os escolásticos os padres os sacerdotes eles fossem guardiães dos conhecimentos clássicos a gente sabe que a Igreja Católica na Idade Média foi responsável por praticamente catequizar o passado greco-romano o Império greco-romano foi basicamente catequizado de uma maneira anacrônica pela Igreja Católica a Igreja Católica meio que recuperou os antigos escritos dos filósofos gregos Sócrates Platão Aristóteles e basicamente transformou esses três nomes em santos católicos quando você fala por exemplo de livros como a Soma Teológica existem mais de se me lembro bem existem mais de mil menções a Aristóteles Aristóteles é muito mais mencionado na Soma Teológica do que o próprio Cristo isso aconteceu inclusive no judaísmo você tem o caso do Santo Tomás de Aquino judeu que foi o Maimonides e a Soma Teológica dos judeus era o Guia dos Perplexos de Maimonides que é basicamente uma versão judaica de São Tomás de Aquino do qual Maimonides insere na cultura doutrinária judaica esses conceitos aristotélicos então os escolásticos eram basicamente guardiães dos conhecimentos clássicos e por causa da escassez dos livros das obras literárias dos trabalhos clássicos eles tinham que exercitar a memória porque era uma necessidade extrema é quase inconcebível hoje em dia a gente olha para a nossa estante na nossa sala de estado a gente vê centenas de livros essas centenas de livros eram uma coisa extremamente rara mesmo nas bibliotecas dos mosteiros então a memorização não era uma opção era praticamente uma obrigação e para memorizar o que os escolásticos fizeram foi trazer os antigos escritos clássicos da arte retórica romana que trata da memória a memória é uma das cinco subdisciplinas da arte retórica romana e inserir no contexto não apenas no contexto intelectual mas no próprio contexto da vida cultural dos povos dos povos metievais o Christopher Dawson escreve sobre isso sobre os monjes que eram um tipo de eremita tipos de eremitas sábios que falavam para as populações humildes até porque a bíblia era um texto muito raro a maior parte da população era analfabeta e a igreja católica durante a história proibiu a leitura da bíblia inclusive proibiu a tradução da vulgata latina para a língua vulgar por exemplo para o alemão para o inglês para o francês inglês era proibido na idade média praticamente era uma língua quase que decaída se você vivesse na Inglaterra na idade média você não ia ler a bíblia você não ia encontrar bíblias em inglês e com certeza você não ia encontrar nenhum sacerdote disposto a te ensinar latim para você ler a vulgata latina agora sobre essa necessidade de memorização esses monges eram inseridos a Frances Eitz fala sobre isso inseridos nessa cultura retórica e você tem casos extraordinários como por exemplo o do Santo Agostinho ele fala eu não me lembro exatamente qual é a obra eu acho que é no Confissões de Santo Agostinho ele fala a respeito das meditações as meditações mnemônicas dele ele teve uma formação retórica clássica que era muito comum na idade média e ele teve essa formação ele sabia da técnica dos palácios da memória e ele escreve a respeito disso nas confissões dele sobre como ele medita a respeito da palavra de Deus a respeito dos escritos patrísticos através de uma caminhada imaginária obviamente palácio da memória imaginária de uma caminhada imaginária nos palácios da memória e ele fala das memórias dele como tesauri e no latim tesouro ele fala dos imaginibus latim imagens imaginibus ele fala lote imaginibus lote local inclusive a técnica do palácio da memória é também conhecida como método de lote lote do latim local lote imaginibus imagens locais do latim e ele fala dos lote em adnibus dos tesauri como ele chama as memórias dele de um grande apreço pelas memórias dele que ele alocava dentro do palácio da memória dele e ele fala sobre como essa jornada que ele trava no palácio é uma técnica de memorização isso é uma coisa inclusive que é mencionada pelo Santo Agostino que também é um tipo não perdão pelo São Tomás Jaquino que também é um tipo de patrono da memorização e ele fala inclusive da memorização como forma de meditação citando inclusive adivinha quem Aristóteles que era o tipo de deus do São Tomás Jaquino e sobre essa memorização uma coisa interessante eu acho que a America Rudders que fala no seu livro Arquitetura da Memória uma coisa extraordinária sobre a memorização de livros ela fala sobre pessoas que memorizam a Eneida inclusive eu citei já Leonardo Euler que tinha a Eneida memorizada em latim acontece que ali pelo século IV século V quando a gente fala de santos católicos a gente fala dos escolásticos dos sábios dos primeiros doutores o próprio Santo Agostinho Cassiodoro Basílio Jerônimo todos eles tiveram uma formação uma formação retórica clássica e tinham conhecimento das técnicas clássicas de memorização e ela fala uma coisa extraordinária a Eneida de Virgílio foi uma obra de grande sucesso entre os escolásticos porque ela era a maior produção escrita originalmente em latim por Virgílio então quem quisesse aprender latim tinha duas fontes máximas a primeira era a Vulgata Latina que era a tradução da Septuaginta feita por São Jerônimo para o latim e a segunda era a Eneida de Virgílio escrita em latim e a America Brothers fala que memorizar a Eneida era uma prática comum então não era uma coisa incomum não era uma coisa rara era muito comum você encontrar pessoas que tinham a Eneida de Virgílio lembrando que a Eneida hoje se você procurar um livro com a Eneida de Virgílio vai ter mil páginas e ela fala que era uma coisa relativamente comum encontrar pessoas que tinham a Eneida memorizada o próprio Santo Agostinho supostamente tinha um amigo chamado Simplício que era capaz de recitar a Eneida de Virgílio em latim e de trás para frente e o desenvolvimento de palácios da memória era uma coisa muito comum os escolásticos você entra nos fóruns das pessoas que estudam mnemônica você sempre vê essas lendas de escolásticos doutores da igreja que supostamente tinham 500, mil 10 mil palácios da memória eles viajavam e iam coletando o palácio da memória iam coletando o palácio da memória eles entravam numa casa de um amigo já virava o palácio da memória e na Idade Média essa prática se estendeu era muito comum provavelmente ela chegou ali no ápice dela através de nomes dois nomes em especial que é de Giordano Bruno e de Giulio Camillo Giulio Camillo foi um cara muito famoso na época dele ele foi inclusive amigo de Vitruvio um amigo pessoal de Vitruvio e o Vitruvio foi o primeiro homem a desenhar o homem Vitruviano daí veio o homem Vitruviano de Leonardo da Vinci a palavra Vitruviano ele vem de Vitruvio e como a prática da memorização ali na Idade Média estava associada inclusive às virtudes cristãs então era muito comum você ter essa relação entre a memorização e a prática da virtude cristã e quando você fala da memorização profunda como era no caso de Giordano Bruno de Giulio Camillo você fala inclusive de uma prática quase religiosa na qual a própria memória se torna um tipo de religião a priori e aí a gente chega em homens como Giulio Camillo Giulio Camillo se propôs a memorizar todo todo o conhecimento do mundo ele descobriu ali a técnica do palácio da memória e ele ficou tão animado com as possibilidades que ele meio que surtou ele realmente pensava que poderia memorizar todo o conhecimento do mundo e aí ele deu um show de bagunça de balbúrdia porque ele provavelmente simplesmente leu ali alguma coisa sobre memorização monástica sobre Cícero Tertuliano e ele saiu atirando a torta a direito e ele criou o palácio não o teatro da memória que era um local onde ele pretendia colocar todo o conhecimento disponível na humanidade ele achava que ele poderia transformar esse teatro num palácio seria o teatro da memória dele o palácio da memória dele seria um teatro e aí ele ia andar pelos setores do teatro e ia relembrar de todo o conhecimento disponível na humanidade isso é obviamente um delírio todo o conhecimento disponível da humanidade é muito conhecimento e é minemotecnicamente muito errado você colocar todas as suas memórias num só palácio o correto é você ter vários palácios cada um centrado num tema específico uma coisa bem ordenadinha bem certinha se você quiser memorizar muita coisa vai ter que ser assim e ele tentava colocar tudo no mesmo teatro e tal e era uma loucura e ele além do mais ele queria que o teatro fosse bonito fosse uma coisa muito arrumada e fosse uma coisa que fizesse todo o sentido do mundo e acontece que na memorização você tem que apelar para o subversivo para as coisas que não fazem sentido para as imagens que são verdadeiramente memoráveis enfim o que fim levou de o do Camilo ele ficou tão surtado com esse negócio de memória que ele começou a estudar símbolos e tentava atribuir aqueles símbolos aquelas manifestações quase que arquetípicas determinado ente a ser memorizado e aí ele virou um tipo de ocultista um cara muito estranho na verdade uma coisa interessante sobre memória Giordano Bruno ele era meio ocultista ele era um fanático da arte da memória Giulio Camilo também virou um ocultista e a Frances Yates que escreve sobre os dois no livro dela a arte da memória também foi uma ocultista então parece que gente que fica muito tempo estudando memória acaba meio que ficando meio surtado é por isso que eu não gosto muito eu gosto de falar que a memorização tem uma cultura muito vasta mas eu não gosto de me aprofundar nos conceitos intelectuais porque gente antes de mim fez isso e ficou doido o Giulio Camilo ele era um perenialista religioso o perenialismo religioso é um tipo de doutrina filosófica que relaciona todas as religiões a uma manifestação arquetípica primitiva então vamos falar por exemplo no cristianismo você tem o misticismo do cristianismo que é o gnosticismo no islã você tem os suf no judaísmo você tem os cabalistas e quando você estuda essas manifestações místicas de cada religião você descobre que elas tem muitas coisas em comum e tudo mais e aí você começa você começa a pirar o que o perenialismo religioso propõe e que o Giulio Camilo era doido por isso doido por esse tipo de coisa é que você tem a realidade física e você tem a realidade metafísica a realidade metafísica trata das coisas inteligíveis do mundo inteligível do mundo das essências ideais como diria Platão e você tem o mundo físico que é esse mundo imperfeito que a gente vive imperfeito em que a gente vive e entre o nosso mundo físico e o mundo metafísico existe um local muito perigoso que não é nem o mundo metafísico nem o mundo físico que é o local de onde existem os arquétipos onde existem os símbolos que interagem com a nossa realidade os símbolos geradores da realidade e aí você estuda isso e você surta e fica igual o Giulio Camilo e você fica igual você fica tipo o Júlio Zévola você vira esse tipo de maluco René Guénon o Olavo de Carvalho vou meter o dedo na ferida agora não sei se vocês sabem o Olavo de Carvalho ele é da escola do Júlio Évola ele é um místico ele tem um histórico de estudo do misticismo e apesar de não assumir muito lá no fundo ele é um adepto do perennialismo religioso ele estuda isso e ele estuda isso com base nesses escritos de René Guénon Júlio Évola mais atrás você encontra ali o Júlio Camilo esse tipo de gente então esse é o tipo de influência que a arte esse tipo de cultura que existe ao redor da arte da memória eu gosto de falar da cultura da arte da memória mas eu sou um cara eu sou meio anti-intelectual eu não gosto muito de estudar esse tipo de coisa porque pra mim é tudo é idiotice você pensa nessas coisas gnósticas e tudo mais pra mim é tudo uma grande estupidez eu não acredito em nada disso eu acredito na Bíblia e pronto acabou eu sou cristão mas até então você pode ter uma percepção do quanto a memorização chegou num cúmulo o quanto a memorização tinha uma cultura muito rica até a invenção da imprensa de Gutenberg então os escolásticos os doutores da igreja eles se aprofundavam nos estudos deles estudavam outras religiões eles iam se aprofundando e tudo isso eles memorizavam várias coisas eles gostavam de estudar os psicologismos os aspectos psicológicos da formação do imaginibus da imagem e aí eles acabavam adentrando nesse campo bastante obscuro do estudo da filosofia da história e aí eles ficavam surtados desse jeito é óbvio que eu não quero que vocês façam isso aprendam memória heron memorização para conceitos abstratos conceitos temas subtópicos é uma memorização muito útil para estudo inclusive não aprendam os mapas mentais do Tony Buzan o Tony Buzan ele ensina mapas mentais mas mapas mentais são uma grande estupidez aprendam memória heron vocês vão utilizar a formação de imagens vão utilizar palácios da memória vão aprender a criar as imagens associativas vão colocá-las nos seus palácios da memória vão andar pelos seus palácios da memória vão recuperar as imagens vão recuperar aquilo que vocês querem lembrar e pronto esse é o fundamento da memorização vocês podem aprender memória verbórum que é um degrau acima da memória heron memorizar textos e relembrá-los exatamente da maneira em que eles estavam escritos sem errar uma única vírgula isso é uma coisa muito interessante é uma coisa que pode inclusive vir a ser útil se você aprende memória verbórum você com certeza não vai ter dificuldade nenhuma em se aprofundar no estudo da memória heron porque a memória heron é uma versão fácil da memória verbórum e é isso que é uma coisa útil uma coisa prática para os seus estudos para você aprender uma coisa nova imagine que você quer de repente memorizar uma enciclopédia de plantas aí você usa a memória heron você pode memorizá-la ou memória verbórum mesmo se você gosta de desafios se você tem muito tempo disponível para memorizar muito tempo eu digo não anos a fio eu falo muito tempo alguns meses alguns meses você já pode memorizar esse tipo de coisa se você for um bom mnemonista treinado e se você souber as minúcias da técnica mnemônica que inclusive varia de pessoa para pessoa eu gosto muito de fazer associações com sentimentos e sensações eu gosto que as imagens que eu crio gerem sensações até mesmo cheiros no livro do Joshua Forer menciona a obra do Pedro de Ravena que ele escreveu acho que em 1495 Fênix e sua memória é artificiosa e ele fala que uma coisa que a gente lembra com muita facilidade é cheiros então quando você coloca cheiros na sua imagem você pode associar o cheiro a uma coisa que você gostaria de relembrar e a sua imagem fica mais rica mais detalhada a sua imagem fica mais cheia de conteúdo e aí você ocupa menos espaço no seu palácio da memória porque a sua imagem já contém mais conteúdo então você não precisa gastar locais do seu palácio é uma coisa bem econômica até meio matemática isso então isso é uma coisa muito útil essas coisas que eu falo sobre a história da memória monástica e sobre esse povo que surtava estudando a memorização é mais a título de curiosidade é óbvio que vocês não precisam estudar isso a menos que vocês queiram virar macombeiro feiticeiro esse tipo de coisa eu espero que ninguém queira se tornar macombeiro depois de ouvir esse podcast espero que não mas você também tinha falado comigo sobre o Corão sobre como que surgiu o Corão e como que eles tratavam as pessoas que memorizavam o Corão é uma história super interessante que eu nem conhecia direito você gostaria de falar sobre isso também sobre essa relação da memorização com a religião eu falei aqui só o exemplo do cristianismo dos santos Cassiodoro Alberto Magno também ele era um grande memorião Petrarca Petrarca escreveu uma obra sobre memória eu esqueci o nome porque o título inclusive está em latim mas ele escreveu uma obra sobre memória talvez depois eu coloque nos comentários do vídeo mas isso só no cristianismo Ilã é basicamente uma religião construída em cima da tradição da memorização o Corão ele originalmente não foi escrito ele foi memorizado havia uns recitadores do Corão inclusive eu acho que eu tenho aqui um print de uma passagem do Corão que fala sobre os recitadores do Corão eu printei ela porque eu ia mencionar ela no meu e-book eu vou ver se eu acho ela bem aqui é um print meio antigo eu acho que fala sobre a antiga tradição de se memorizar as passagens as falas do profeta e tudo mais e essa tradição antecede a escrituração do Corão a primeira coisa uma introdução eu poderia fazer sobre isso é o seguinte Maomé nunca deixou nada escrito ao contrário de Jesus ou Platão que nunca deixaram nada escrito simplesmente porque não Maomé nunca deixou nada escrito porque Maomé era analfabeto não sei se vocês sabem disso Maomé não sabia escrever nada então tem essa dificuldade então a história original do Corão ela era inicialmente memorizada e depois narrada agora o Corão moderno ele é basicamente uma coxa de retalhos ele basicamente não existe mais existe um grande apologista cristão que é um especialista em Corão David Wood e ele inclusive debate com outros especialistas e conversa com outros especialistas inclusive que concordam com ele como Jay Smith que eu gosto muito e a partir das pesquisas deles eles chegaram à conclusão que existem 27 versões diferentes do Corão todas elas originais escritas em hebraico ou seja ao contrário da Bíblia por exemplo a Bíblia tem uma versão e sei lá umas duas mil traduções mas é tudo a mesma versão do mesmo livro o Corão não ele tem 27 versões e os corões eles são basicamente coxas de retalhos são algumas passagens do Corão que foram rememoradas pelos recitadores do Corão e foi permitido a eles por exemplo recitar essas passagens mas outras passagens não eram permitidas e o Corão o Corão fala o Corão fala umas coisas extraordinárias por exemplo a respeito de si mesmo eu acho que é no peraí eu acabei de encontrar o print aqui o Corão fala a respeito de si mesmo acho que é o Sarriol Bukari o nome do texto uma versão do Corão Sarriol Bukari capítulo 9 verso 128 não sei muito bem um evento narrado por um evento narrado por Zair bin tabi sei lá que fala sobre falam sobre um evento muito interessante muito legal legal assim entre mil aspas em que recitadores do Corão eles haviam recitado determinada versão do Corão acontece que uma certa autoridade islâmica um tipo de ayatolá não concordava com essa versão então seria muito fácil ele dar uma de Rita de queimar acontece que não tinha texto escrito tudo que tinha era o texto memorizado pelos recitadores e aí adivinha o que ele fez matou os recitadores óbvio fez uma chacina e aí ele se livrou de determinada versão que os recitadores do Corão tinham tinham memorizadas e deixou só aquelas passagens que outros recitadores haviam memorizado depois disso escreveram o Corão ele foi escrito aproximadamente 100 anos após a vida de Maomé com base nos registros desses recitadores então o islã moderno é quase inteiramente uma religião criada em cima dessa memorização desse tipo de memorização monástica que é a memorização religiosa e tem uma história muito sangrenta óbvio meu Deus do céu é o islã tem uma piada o islã é a religion of peace a peace of you is there a peace of you goes there o islã é uma religião de paz peace acontece que peace em inglês também significa pedaço também soa como pedaço o islã é a religião de peace peace of you goes there um pedaço de você vai ali um pedaço de você vai ali o mais extraordinário é que isso está no Corão o Corão fala de si de si mesmo que ele é incompleto o Corão fala de si mesmo que determinadas determinados excertos dele determinadas passagens dele foram perdidas porque as pessoas que tinham essas passagens memorizadas foram assassinadas a mandos de outros muçulmanos o islã fala a respeito de si mesmo isso e hoje você tem 27 versões do Corão e cada uma delas parece uma coxa de retalhos são retalhos de coisas que foram rememoradas outros retalhos de outras passagens que foram rememoradas e o próprio Corão não se cala a respeito de si mesmo falando que olha aqui deveria haver uma passagem mas o recitador que tinha essa passagem memorizada foi morto porque o sujeito que literalmente canonizou aqui esses versos do Corão não queria que esses versos estivessem aqui e como não havia nada escrito ele não poderia simplesmente queimar os originais ele matava os recitadores porque aí a memória se perdia para sempre tá aí então a bonita história do Slam espero que ninguém do Hamas nem do Hezbollah esteja vendo esse vídeo mas mudando de assunto você faz matemática faço engenharia engenharia verdade é que eu vejo você toda hora fazendo cálculo matemática e eu pensei que é matemática não inclusive uma coisa sobre as pessoas que venham a tentar utilizar técnica mnemônica para aprender matemática não funciona não funciona não estou brincando não dá para memorizar muita coisa de matemática mas para aprender cálculo 1, 2, 3, 4 é repetição repetição, repetição e 3 é claro que dá para utilizar técnica mnemônica para memorizar propriedades e tudo mais só que o negócio é treino é fazer mesmo aí você deu um gancho bom que é para aquela questão da eu já tinha falado com você sobre isso daquelas crianças daquele vídeo que eu vou colocar para quem estiver assistindo no YouTube eu vou tentar colocar se não tiver proteção por direitos autorais aquele trecho das crianças repetindo elas fazendo eles colocam na tela um número aleatório e depois de milésimos de segundo coloca outro número outro número em 10 segundos já tem uns 20 números 30 números em sequência e elas tem que somar cada um desses números somar ou multiplicar acho que era somar e no final tem que dar o resultado exato daquela conta e aí algumas daquelas crianças acredito que os chineses os japoneses tinha que ser asiático conseguiam acertar exatamente a resposta certa e quando eu vi isso eu fiquei absolutamente meu Deus o que é isso parecia que a gente estava vendo um super herói na terra parecia que não era um humano e que parecia uma coisa uma faculdade que é inacessível a seres mortais só que aí você quebrou todo o barato e disse que não passa de um truque tosco então se quiser inclusive eu te mandei o livro não é? sim pois bem para os telespectadores que estão assistindo o nome do livro é MacMagics How to Look Like a Gênia Without Even Trying de Walter Benjamin do Michael Brent Shermer a próxima vez que você vê um sujeito bancando um gênio por aí fazendo contas enormes de cabeça em pouquíssimo tempo saiba que na verdade isso é uma coisa que qualquer um pode aprender e existem livros que ensinam você a fazer isso agora diferentemente do que acontece na memorização é fazer contas enormes de cabeça é treinar tá? ah miguel então para ter uma boa memória você não precisa treinar pasme não assustador né? você pode fazer esse teste aí na sua casa você vai aprender as técnicas demônicas e vai treiná-las treiná-las e treiná-las vai descobrir que a sua memória vai ficar muito boa mas ela não vai melhorar com o treino isso é uma coisa que eu descobri empiricamente eu descobri sozinho que eu desenvolvi o meu primeiro palácio da memória que era a minha casa e eu notei que eu memorizava muitas coisas ia colocando no palácio e eu pensava que quanto mais eu repetisse melhor eu ia ficar mas não não mudou nada aí eu descobri que a memória não melhora com a prática repetitiva ela melhora com a melhor equipamentação ter novos palácios né? e aí isso foi uma coisa que eu descobri empiricamente depois eu lia no livro do Kenneth Higby Super Memory eu acho que é esse o nome do livro o Kenneth Higby e esse é um dos mitos de memória e ele já começa refutando logo no começo do livro logo no começo do livro ele refuta 10 mitos sobre memória ah, sua memória fica melhor quando você fica velho isso é mentira ah, existem certas pessoas que já nascem com uma boa memória também não é verdade e um dos mitos era esse sua memória fica melhor quando você treina por incrível que pareça não agora falando sobre fazer contas enormes de cabeça isto sim realmente você vê no livro do Arthur Benjamin e do Michael Brent Sherman e é uma coisa que você vai ter que fazer repetitivamente mas como eles fazem isso a palavra simples é recurso eles treinam digamos vou tentar desenhar existe uma maneira canônica que nós aprendemos na escola de somar dois números você coloca um em cima do outro aí soma ali a primeirinha coluna e por aí vai o que você provavelmente não sabe é que existem umas 50 maneiras diferentes de fazer essa conta o que você aprende é simplesmente o mais simples e a canônica de forma análoga como é que você calcula um quadrado de um número por exemplo qual é o quadrado de 13 aí você pega ali o seu lapizinho 1, 3, 1, 3 13 vezes 13 3 vezes 3 9 169 essa é a maneira canônica que você aprende na escola o que essas criancinhas asiáticas fazem é estudar diferentes recursos para chegar ao mesmo resultado por exemplo eu não conheço muito desses recursos porque cálculo mental não é um negócio um negócio da memória mas por exemplo 14 vezes 14 quanto que é? eu não sei não sei quanto é 14 vezes 14 mas eu sei que o resultado desse número o último algarismo deste resultado é 6 e por que eu sei? 4 vezes 4 não é 16 qual é o último algarismo? 6 então eu não sei quanto é 14 vezes 14 mas eu sei que eu vou só conferir para ver se eu não estou passando vergonha eu não sei quanto é que é 14 vezes 14 mas o último algarismo de 14 vezes 14 tem que ser 6 só abrir aqui a calculadora aqui é 196 está certo exatamente 196 semelhantemente quanto que é 27 vezes 27? eu não sei mas o último algarismo desse número o último algarismo do resultado desse número tem que ser um 9 não é? deixa eu ver aqui é exatamente 729 exatamente eu sei que o último algarismo tem que ser 9 por que eu sei disso? porque 27 vezes 27 eu separo os dois 7 7 vezes 7 49 então eu sei que 27 vezes 27 tem que ser um número integrado em 9 o que esses jovens que fazem contas enormes de cabeça fazem é acumular tantos recursos tantos recursos tantos recursos eles simplesmente pegam esse número 27 vezes 27 e simplesmente eles trincham eles tem 50 maneiras diferentes de resolver essa conta e aí eles fazem super rápido e a gente fica chocado mas na verdade são truques e truques e truques que eles treinaram até conseguir esse resultado choquente como um entusiasta da matemática existem sim verdadeiramente algumas histórias de indivíduos que eram calculadoras humanas e que tinham uma habilidade chocante por exemplo calculadoras humanas como Leonardo Euler Leonardo Euler além de uma calculadora humana de fazer contas em nome de cabeça tinha uma super memória ele memorizou a Eneida de Virgílio em latim e ele era capaz de supostamente recitar ela de trás pra frente a Eneida tem o que? 900 folhas? e ele memorizou em latim Leonardo Euler era praticamente um alienígena calculadora humana super memória houve um outro grande matemático chamado Srinivasa Ramanuj que também era uma calculadora humana e esse realmente parecia ter um dom pra esse tipo de coisa a gente deveria estar falando de memória mas a gente acabou migrando aqui pra cálculo mental que não é exatamente a minha especialidade e ele também era capaz de fazer Srinivasa Ramanuj um dos mais talentosos matemáticos de todos os tempos também era capaz de fazer essas contas igualmente de cabeça e ele tinha uma habilidade extraordinária em base nesses recursos que eu falei de quebrar números e calcular por exemplo a raiz quadrada deles a raiz cúbica existe essa piada sobre Srinivasa Ramanuj de que ele estava com o seu grande amigo o professor Carr de Cambridge Srinivasa Ramanuj morreu muito jovem de tuberculose e ele estava no hospital já sabia que ia morrer e ele estava internado ali em uma determinada aula e então o amigo dele o professor Carr de Cambridge chegou na sala para falar com ele e o Ramanuj perguntou qual é o número da nossa sala e o professor Carr respondeu isso é uma piada matemática muito conhecida porque adora matemática ah o número é um número bem chato 1729 o que esse número te diz Lucas não sei nada né nada mas o Ramanuj tinha tantos cursos de cálculo mental que ele destrinchou o número e disse na verdade isso é um número muito interessante porque ele é o menor número que pode ser expressa de duas maneiras diferentes a partir da soma de dois cubos um dos cubos é 12 ao cubo que dá 1728 mais um ao cubo que é 1 e 1728 mais 1 e 1729 o outro cubo que vergonha eu como comunista esqueci não lembrei não lembrei lembrei é 10 ao cubo que dá 1000 mais 729 que é o cubo de não sei não sei qual que é o cubo mas você imagina o nível do poder matemático de cálculo mental de um indivíduo desse ele pega o número e retira do número uma coisa extraordinária que ninguém vê isso daí me parece aquele filme lá que perguntaram pra um acho que uma máquina super poderosa qual que é o sentido da vida e aí depois de milênios deu a resposta 44 eu acho que é 42 não era 44 isso eu tenho quase certeza você não tá recetando o guia do mochileiro das galáxias acho que é esse eu tenho quase certeza que é 42 deixa eu ver aqui eu tenho quase certeza que é 42 sua internet acho que é mais água do que a minha depois você vê deixa eu ver tô pesquisando aqui é 42 ah tá certo acabei de ver aqui também ah tá vendo aí a prova de que você consegue me memorizar melhor do que eu não não talvez eu seja um pouco mais nerd isso também deve ser então você falou das crianças que que aprendem que memorizam mais facilmente você acha que isso tem a ver com o fato delas conseguirem aprender um novo idioma não importa o quão difícil que seja muito mais fácil e rápido do que um adulto por exemplo uma criança com sei lá 5, 6 anos ela já consegue ser fluente no idioma nativo dela né mas suponhamos que essa mesma pessoa depois de uns 30 anos de vida ela tente aprender um idioma vamos supor que ela tente aprender algum idioma super difícil sei lá japonês mandarim algum aí bem né eu levaria com certeza bem mais do que 5 anos se eu quisesse ficar fluente nesses idiomas né tem até o exemplo do Jacquin que fala um português bem do jeito dele né cheio de sotaque com um monte de erros gramaticais de todos os tipos né e o caso mais curioso dele é que ele vive mais ele já tá morando mais tempo no Brasil do que todo o tempo que ele morou na França né porque salve engano ele viveu 23 anos na França daí veio pro Brasil e hoje ele já tem acho que 56 anos né ou seja ele já tá mais tempo no Brasil do que ele tava na França e mesmo assim o francês dele é perfeito e o português dele deixa bastante a desejar ele por muito tempo ele foi legendado né nos programas lá né do Masterchef e tudo mais então você acha que isso tem alguma coisa a ver que as crianças conseguem aprender mais rápido eu vou só aqui usar mais um exemplo né eu tenho um sobrinho que ele foi alfabetizado em 3 idiomas né a mãe dele só falava com ele em inglês o pai em alemão e na escola claro né na vida assim ele aprendia ele conversava em português né ele virou trilingue com poucos anos de vida assim né você acha então que realmente essa é a minha opinião né mas eu quero saber a sua opinião se realmente existe um mecanismo na criança que faz com que ela consiga aprender mais rápido e isso explica também o porquê que cria-se gênios como a Judith Bogan que quanto mais cedo você aprende melhor você fica né só eu sei que a pergunta é longa mas só pra complementar se você for ver na história do xadrez é quase impossível você achar algum grande mestre ou algum campeão mundial que tenha aprendido xadrez muito tarde assim tipo sei lá o cara começou a aprender com 15 anos xadrez isso não existe caso desse quase todos os campeões mundiais aprenderam com 5, 6 anos assim pelo menos tem até um caso muito conhecido uma criança russa que tem de 3 anos que enfrentou o Karpov claro que perdeu para o Karpov mas deu jogo foi bem legal ver o jogo deles e aí eu pensei nossa como que pode uma criança de 3 anos conseguir chegar a xadrez sem melhor do que eu ele resolvia problemas de xadrez complexos assim e conseguia questão de segundos ter que mover para cá para lá para cá e aí conseguia dar o checkmate enfim a criança é inteligentíssima então você acha que tem a ver isso mesmo ou você acha que é meio fábula isso? na minha opinião tem a ver porque quando a criança começa a aprender algum ofício logo naquela infância existe um aproveitamento do aspecto idético da memória dela que é a dita memória idética um uso da memória natural da criança voltado para aquele aprendizado então eu acho que sim existem inclusive pesquisas científicas que falam sobre o aprendizado de idiomas logo na infância que falam que tende a ser melhor mais bem sucedido inclusive a criança fala uma língua mais fluente uma língua fala com maior desenvoltura com menos sotaque inclusive porque a criança ao contrário do adulto vai ter uma propensão maior à imitação é uma coisa que não acontece tanto com o adulto inclusive é por isso que eu acho que o Jacquin tem um sotaque tão pesado ele sabe falar português ele sabe ler em português ele sabe a palavra ele sabe o significado sabe a tradução mas ele nunca se propôs a se livrar do sotaque através da imitação de imitar o falante eu acho que ele nunca se expulsou para falar por exemplo tempero ele fala tempero e todo mundo entende ele não é impossibilitado de falar tempero ele fala tompero todo mundo entende então ele continua falando falando por mim não é assim que eu aprendo um idioma quando eu aprendi inglês eu tentava muito imitar inclusive é o que eu recomendo é óbvio que você tem que ler o texto tem que saber o significado das palavras e tudo mais mas o que eu gosto de fazer é imitar inclusive eu assistia muitos filmes em inglês e eu assistia eu assistia os filmes sei lá dezenas centenas de vezes e eu memorizava muitas frases frases feitas né frases blocos de palavras né e hoje eu consigo me comunicar em inglês fluentemente na maior parte do tempo pelo menos e eu costumo utilizar só frases e palavras que eu já li ou ouvi em algum lugar eu li e ouvi repetidas vezes até que elas ficassem cristalizadas na minha memória então eu pudesse me comunicar utilizando elas né eu não construo muitas estruturas estruturas frasais a maior parte das que eu uso eu já li ouvi li em algum lugar agora quanto a memória na infância o aprendizado na infância o que eu acredito é que na minha opinião é claro existe claro na infância maior aproveitamento daquilo que você aprende pelo fato do fato de que na infância você tem a dita memória idética que é proveniente do fato de que você por ser criança tem uma criatividade mais destravada o que propicia uma melhor memória e também porque quando você é criança você tem uma capacidade maior de se surpreender com as coisas porque você é jovem tudo pra você é novidade então isso tudo somado ao aprendizado vai gerar um efeito mais catapultado por assim dizer no aprendizado e é por isso que crianças aprendem rápido e aprendem mais agora uma coisa eu me lembro de ter visto acho que foi uma super interessante numa revista sobre a inteligência das crianças nessa revista inclusive era a reportagem de capa eu lembro até hoje da capa era uma criança pensando na identidade de Euler a equação mais bonita do mundo é elevado a I vezes pi menos um igual a zero essa é a identidade de Euler e eu lembro até hoje dessa capa mas só no número da revista o mote o tema central da reportagem era que as crianças são muito mais inteligentes do que nós pensamos a gente pensa que a criança é idiota mas a criança só parece burra ela é muito mais inteligente do que nós pensamos então quando você tiver seu filho você pode forçar a mente dele a fazer coisas que você mesmo pensa não ser incapaz talvez você tenha uma grande surpresa você se surpreenda as crianças são mais inteligentes do que a gente pensa e existem pesquisas científicas que comprovam isso legal 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 bem interessante sobre a questão da memória do fotográfico eu lembrei aqui de um cara que passou num desses programas aí do Discovery Channel eu não me lembro exatamente o programa em si onde ele foi colocado num helicóptero e lá de cima ele teve uma visão panorama eles deram uma volta de helicóptero por cima de uma cidade eu não lembro se era Nova York alguma cidade dos Estados Unidos e aí ele só deu uma volta só ele não ficou muito tempo vendo o lugar ele só deu uma volta e o helicóptero viu a cidade toda lá de cima e desceu e aí quando ele desceu ele pintou ele conseguiu pintar toda a cidade lá de cima exatamente de uma forma perfeita assim tipo com todos os detalhes de tudo aquilo que tinha visto e isso é uma coisa assim surpreendente tipo surreal a não ser que tenha sido uma fraude o programa eu espero que não seja mas o cara como é que você conseguia explicar isso assim do cara simplesmente ter uma visão lá de cima e depois conseguir pintar tudo perfeito assim lembrando de cada detalhe daquilo que ele viu isso daí não seria uma evidência de que ele pelo menos ele nesse caso ele tinha algum dom natural alguma memória fotográfica como diz alguma coisa do tipo esse caso é real inclusive um rapaz negro eu não me lembro agora como é que ele era eu acho que conheço ele conheço o caso dele esse caso é real sim ele é um jovem autista savão ele tem esse tipo de autismo muito profundo agora o que eu quero dizer com a inexistência da memória fotográfica é que não existem pessoas que entre aspas tiram fotos mentais das informações guardam as informações para sempre por exemplo esse jovem pode ter voado por cima da cidade no helicóptero e desenhado a cidade inteira depois no entanto ele é capaz de memorizar um livro? o que eu sei do caso dele não né ele é capaz de desenhar perfeitamente um rosto depois de ter o visto? eu acho que não eu não vi ele fazendo isso se você passar uma sequência de mil números para ele ele vai memorizar de uma só vez? eu acho que não nunca fizeram esse teste com ele é isso que eu quero dizer com a memória fotográfica né a memória dele pode ser muito boa para algumas coisas mas para outras podem ser muito ruim por exemplo eu jogo muito xadrez é se você me mostrar a imagem de um tabuleiro com uma abertura siciliana não com uma defesa siciliana variação milena e dorf um peãozinho ali em S5 um cavalinho ali se você me mostrar esse tabuleiro com esse display eu vou poder olhar para ele por uns 12 ou 3 segundos e eu já vou conseguir me memorizar tudo que estava por quê? porque eu jogo muito xadrez eu provavelmente já vi aquela posição ou então sou capaz de fazer associações intuitivas da posição com digamos lances candidatos os lances que eu jogaria isso deve acontecer com você porque você joga xadrez você vê a imagem do tabuleiro e você imediatamente começa a fazer cálculos mentais isso é intuitivo você joga muito xadrez com o tempo acaba acontecendo naturalmente se eu mostrar para você um tabuleiro com as peças disponibilizadas de determinada maneira de uma maneira que faça sentido digamos que seja uma variação de uma abertura que você conheça você provavelmente vai olhar para o tabuleiro por um ou dois segundos e você já vai memorizar a posição de todas as peças sua memória é muito boa para aquilo porque você joga muito xadrez então no caso desse rapaz autista a memória dele é muito boa para aquelas estruturas arquitetônicas que ele viu uma vez e já as desenha mas a memória dele pode ser muito ruim para outras coisas ele pode ser ruim lembrando de rostos ele pode ser ruim lembrando de números a dita memória fotográfica que as pessoas gostam de imaginar que exista é o sujeito que literalmente lembra de tudo ele tira fotos mentais a seu bel prazer e é capaz de relembrar tudo o que vê tudo o que viu tudo o que ouviu durante sei lá a vida toda tudo o que ele precisa fazer é tirar um tipo de foto mental de qualquer coisa que seja e então ele é capaz de restituir essa memória e isso não existe não existem registros científicos de que isso existe existem casos específicos de pessoas que tem memórias muito boas para algumas coisas específicas como no caso desse autista que é capaz de lembrar a imagem dos prédios da cidade eu nunca vi ele memorizando números eu conheço o caso dele até onde eu sei ele é capaz de memorizar a posição dos prédios das ruas mas eu nunca vi ele por exemplo memorizando um livro inteiro e isso muitos mnemonistas que não nasceram com nenhuma habilidade extraordinária apenas são pessoas estudiosas da arte fazem tranquilamente então quando eu falo da inexistência de memória fotográfica eu falo disso o sujeito que tira fotos mentais de qualquer coisa qualquer coisa números textos rostos paisagens paisagens urbanas e são capazes de reproduzir com detalhes pormenores ínfimos tudo aquilo que eles viram ou viram ou que chegou até eles através dos sentidos isso não existe o que existem são casos específicos de pessoas que lembram muito bem de coisas específicas memórias que são muito prodigiosas para memorizar um tipo de informação específica mas isso não é extraordinário isso você mesmo o Lucas é capaz de fazer com xadrez porque você joga xadrez todo mundo que joga xadrez por muito tempo tem uma memória desenvolvida para esse tipo de coisa por exemplo isso acontece muito também um exemplo muito comum é o do barman que nunca erra nenhum pedido ele está atendendo ali 50 pessoas diferentes numa festa sei lá cada pessoa faz o seu pedido e ele sempre traz o pedido certo e nunca erra não é incrível isso? não para aquela coisa em especial a memória dele com o passar do tempo se tornou prodigiosa mas ele talvez não seja capaz de se lembrar de uma lista de compras o mesmo vale para o autista que lembra dos prédios então nesse sentido a memória fotográfica que é a memória do sujeito que lembra de tudo do sujeito que tira fotos mentais de tudo e sempre se lembra isso não existe Ed Cooke que é um dos dois memoriams preferidos e é um estudioso da arte clássica da memória chama a memória fotográfica de mito detestado e o livro Super Memory do Kenneth F.P. fala da memória fotográfica como um mito isso logo no começo do livro entendi interessante você falou sobre xadrez então eu queria fazer a pergunta emendada nisso a gente já jogou várias partidas de xadrez eu acabei perdendo a maioria mas não vamos falar sobre essa parte vamos falar sobre outra coisa é sobre aberturas no xadrez abertura para quem não sabe é quando uma pessoa decora os movimentos iniciais de uma partida então por exemplo você falou da abertura siciliana eu sempre faço abertura italiana que aí a pessoa vai decorando uma variante e se o jogo se o adversário fizer os lances que ele prever já tem na cabeça dele aquilo que ele vai fazer você acha que é possível através de alguma teca de memorização ou do natural que nem desse cara aí dos prédios que alguém consiga decorar vamos dizer assim não vou dizer o jogo inteiro porque é óbvio que seria uma coisa muito absurda são dezenas de lances mas ele conseguir decorar grande parte do jogo inteiro tipo ele conseguir colocar na cabeça uma quantidade de aberturas e de variantes possíveis tão grande que ele já esteja preparado para o meio jogo contra qualquer adversário ou você acha que isso é mito tipo como se o cara não tem um limite assim que mais do que isso ele não seria capaz de decorar Lucas sinceramente isso daí dá para fazer índio não só dá para fazer como é feito os grandes enxadristas do mundo selecionam o repertório de aberturas e de defesas eles selecionam ali quatro, cinco aberturas quatro, cinco defesas memorizam ali de repente dez variantes para cada uma das aberturas e defesas isso dá dez vezes cinco, cinquenta aberturas mais cinquenta defesas e cem cem movimentos que eles memorizam isso não fazia um dia mas vamos supor assim um cara que fosse genial e que ficasse anos treinando sobre isso o cara conseguiria sei lá cem mil um milhão de variantes diferentes você acha que não conseguiria chegar num tanto tão tão grande assim que o cérebro tem um certo limite vamos dizer assim como se fosse vamos só pegar um exemplo só pegar um exemplo aqui rápido um exemplo bem aleatório e bobo mas vamos supor que um cara que nem sabe jogar isso de direito vamos supor um cara que mal conhece as regras do jogo que é péssimo jogando por si mesmo que tem um rate super baixo mas que o cara consegue decorar tudo o cara consegue jogar um jogo inteiro praticamente só memorizando lances ele conseguiria ser páreo por exemplo para um jogador profissional ou você acha que ele nunca conseguiria chegar tanto eu acho que ele poderia sim ser páreo se ele memorizasse seu repertório de abertura seu repertório de defesa memorizasse variantes que não é difícil para a gente que joga xadrez xadrez é fácil de lembrar para você que está vendo o vídeo e que não joga xadrez você vai ver que é bem fácil de lembrar xadrez até porque xadrez tem uma coisa que facilita muito a memorização que é a notação em xadrist que é a decodificação a codificação dos movimentos em números e letras em números e letras é muito fácil de lembrar eu acho que o sujeito pode sim em um curtíssimo período de tempo memorizar digamos cinco aberturas que ele vai utilizar mais italiano escocesa cinco defesas que ele vai usar bastante defesa misoíndia defesa siciliana não pode esquecer da grobe também não grobe não grobe jogado se bem que eu lembro quando o o cara Nakamura derrotou o supercomputador rítmica em 2008 era um supercomputador imatível ele massacrou o computador e pra debochar o computador ele fez uma abertura grobe todo mundo riu muito porque ele já está tirando onda não hoje em dia a moda é bomclaw conhece a bomclaw não conheço qual que é você joga e4 aí o seu oponente joga e5 aí você joga ea2 essa daí aquela saída do bob fischers jogando de zoeira contra o nagel é mas eu não acredito eu não acredito que era o bob fischers não é eu também não acho recentemente o o o o o o o o o ele jogou e4 aí veio o e5 ele estava de branca ele jogou e4 não foi o magnus carlos que estava de branca ele jogou e4 Nakamura respondeu e5 aí ele jogou e e2 aí o Nakamura começou a gargalhar aí o Nakamura jogou e e7 ele esprendeu a posição do o o o o o e aí eles fizeram os movimentos repetiram três vezes empataram você jogou uma loucura ele que jogou voltando ao assunto você caso você aí queira aprender jogar xadrez não jogue bom pro cláudio não jogue grove tá essa é zoeira a gente só estava brincando então você seleciona faz o seu repertório de aberturas né espanhola é italiana escocesa que eu gosto muito peão da dama peão da dama que eu ultimamente tenho jogado bastante e você seleciona as suas defesas memoreza as suas defesas e aí você memoreza as variantes e calcula ali até 10 15 movimentos à frente para cada variante pelo menos é recentemente eu vi o Wesley So falando sobre isso e ele disse que a preparação dele era assim né é sobre a memória xadrez inclusive o Gabriel Kasparovio eu vi isso no livro do Tony Buzan eu não sei se é verdade mas certa vez perguntaram para o Gabriel Kasparovio o que é necessário para jogar xadrez bem e ele respondeu uma boa memória eu não sei se essa história é verdadeira está no livro do Tony Buzan eu não sou um grande fã do Tony Buzan tá vai ressaltar isso mas é fato que grandes xadristas tem centenas às vezes até milhares de partidas memorizadas né dizem que o Vasily Vanchuk tem 50, 60 mil partidas memorizadas memorizar partidas de xadrez não é exatamente difícil a partir do momento em que você conhece as regras do jogo e está profundamente familiarizada com ela porque o xadrez faz sentido ele não é anárquico em uma partida de xadrez os movimentos são calculados com base em uma ordem que faça sentido né o jogador pensa de maneira lógica e você pensa também de maneira lógica a respeito do jogo então nesse sentido é relativamente fácil memorizar uma partida de xadrez porque os movimentos são eles estão muito adicerçados em um princípio muito básico de causa e fim se fulano jogar tal lança ou derrubar tal lança ele vai jogar tal lança ou derrubar tal lança então o que acontece é que a partida conta uma história e quando você se lembra da história e poderia ser considerada uma codificação do jogo na partida de xadrez você pode decodificar a história fazendo decodificar a história de modo que aquela história que você intuiu a respeito da partida volte a significar somente movimentos no tabuleiro e aí você se lembra dos movimentos não é muito diferente do dito elaborativo encoding no qual a gente falou agora há pouco de transformar a imagem ordinária em uma imagem extraordinária se você fica muito tempo jogando xadrez você vai fazer o mesmo com os movimentos das peças no tabuleiro você pode apressar esse processo através da técnica mnemônica que consiste em apressar a memorização a técnica mnemônica ela obviamente vai te dar muitos aparatos muitos equipamentos para você memorizar coisas mas uma coisa que ela faz que é muito interessante é que ela apressa o processo natural de memorização se você fica muito tempo lendo um livro ou um texto exatamente no momento você vai acabar memorizando ele a técnica mnemônica permite que você apresse esse processo nem sempre ela faz isso na maior parte do tempo 99% do tempo técnica mnemônica é imagem mental palácio mental imagem mental palácio mental aqui e ali a técnica mnemônica vai tratar com algo um pouco mais subjetivo e nesse sentido ela vai trabalhar nesse aumento da velocidade do processo de memorização natural o retórico aderino descreve que existem dois tipos de memória uma é a memória natural outra é a memória artificial a memória natural é aquela com a qual nós noscemos uma memória é uma memória que não é desenvolvida pelo meio do mundo e a memória artificial é a memória que é aprendida pela técnica da memorização aqui e ali esses dois conceitos se entrelaçam certas coisas que estão fora da moçada da memória artificial precisam evocar a força a potencialidade da memória natural e isso é muito comum na memorização de texto por exemplo quando você tem uma técnica mnemônica que permite que você transforme o número em uma consoante isso é muito fácil tudo o que você precisa fazer é memorizar a consociação entre o número e o consoante mas qual é a imagem e transformar as consoantes em uma palavra e a palavra em uma imagem mas qual é a imagem mental que vem na sua mente quando você precisa é uma palavra etéreo difícil né qual é a imagem que vem na sua mente nesse sentido o desenvolvimento da memória artificial que vai trabalhar para a transformação das palavras em imagens e a transformação da memória ela sente essa limitação e aí ela vai precisar evocar a sua memória natural e é muito mais sinestésica é muito mais intuitiva e aí nós vamos trabalhar com nós vamos trabalhar menos com imagens e mais com sensações porque a nossa memória ela é muito regida pelas sensações na verdade ela é majoritariamente regida pelas nossas sensações é por isso que você se lembra daquilo que por exemplo eu garanto a você que até agora você ainda está lembrando do que é o rei dos ratos um estímulo sensorial aquela imagem e o rei dos ratos lhe causou uma sensação é por isso que você se lembra e nesse sentido existe essa parte da memória artificial que precisa erocar alguns aspectos da memória natural que é a memória objetiva com a qual todos nós temos é a memória que faz associações imediatas sem necessidade de um esforço proveniente da técnica da memória artificial é tipo quando eu falo para você a palavra safado o que vem na sua cabeça falou safado para mim o que vem na minha cabeça é o mundo de imediato de imediato sem esforço agora já só depois dessa parte já vai ter alguns deslikes a mais pois é de gente burra a gente só quer vai essa alusão imediata que você faz da palavra safado na imagem do Lula já é um trabalho da memória natural de acordo com o que Cícero escrevia no repórter de Alene então essa parte de memória natural é útil para a memória artificial mas a memória artificial é pegue a informação ordinária transforme em uma imagem extraordinária e posicione a imagem extraordinária em um palato da memória que é um ambiente que você conhece muito bem ponto esse é o resumo desse vídeo é o resumo de tudo que você precisa saber sobre memorização legal legal olha tinha mais perguntas ainda para fazer mas pelo que eu contei aqui a gente já está com mais de duas horas de 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 vídeo e eu falei com o Miguel antes da gente começar a gravar que eu estava com um certo receio de acabar não tendo mais que uns 10 minutos porque eu tinha poucas perguntas anotadas aqui para fazer e aí esses 10 minutos se transformar é duas horas e meia e se der pano para a manga vai ter que ter certeza que o Miguel consegue falar umas 10 horas sobre esse assunto direto aqui sem parar isso porque eu não abordei profundamente a memória na Idade Média eu dei só uma uma explicada superficial eu poderia falar sobre Petrarca Boécio Santo Agostinho Castro Doro São Tomás de Aquino Pedro de Ravenna Júlio Camilo todos esses nomes tem alguma coisa a ensinar sobre memória todos eles ensinam alguma coisa sobre memória pois é e para você saber mais sobre eles o que você tem que fazer compre o livro do Miguel que ainda vai ficar pronto se tem alguma data de previsão para o lançamento do livro olha pode ser semana que vem já está quase tudo pronto olha aí pode ser semana que vem também é quando eu já estou planejando criar a página o nome da página por enquanto por enquanto vai ser laboratório da memória é bom não falar agora ainda o nome da página se alguém vai lá e faz outra uma página esse nome você tem que não eu já tenho o nome reserva que bom você já memorizou esse nome reserva acabei de esquecer é uma palavra só então é fácil lembrar já está no seu palácio da memória então a gente não usa palácio da memória para memorizar isso palácio da memória são utilizados para memorizar coisas que precisarão ser relembradas não necessitam ah sim entendi então quando ficar pronto o livro eu vou divulgar também no meu site aqui também no próximo podcast e também a página que ele vai criar e bom essa foi a minha primeira entrevista aqui eu nunca tinha entrevistado ninguém antes também estava bastante nervoso se ficar horrível as perguntas a culpa é minha é o assunto da responsabilidade espero das próximas vezes eu melhorar e fazer perguntas melhores mas é isso talvez a próxima vez aí vou chamar para fazer mais talvez uma live aqui eu não sei nem como é que faz uma live para a conversa de conversa mas talvez não vem só sobre isso sabe porque assim como você eu também sou muito interessado em teologia a gente estuda junto e tal pode falar tudo o assunto um pouco de papo legal bacana então vamos pensar aí para mais para mais podcasts do futuro então é isso aí valeu pessoal siga lá também lá no meu site www.lucasmanzoli.com se você estiver assistindo pelo podcast vai lá no meu canal no youtube é só digitar lá lucasmanzoli e você pode se inscrever lá e acompanhar os vídeos todos esses podcasts também estão sendo postados no youtube né e se você está vendo pelo youtube se inscreve lá no podcast que também está o link na descrição do vídeo é isso aí você quer falar mais uma coisa se despedir falar alguma consideração final aí miguel queria falar que o lucas vai lançar o livro dele né desvendando a lenda ah não o nome do livro a lenda da mortalidade da alma desvendando a lenda é o nome do site na verdade ah tá então vai lançar a lenda da mortalidade da alma mas esse vai demorar mais vai demorar não exatamente isso que eu ia falar eu estava conversando com o Lucas ele já ele deu ali tá com 256 páginas e tá na metade você se prepara e lá vem ali um negócio pra competir de uma obra do Samuel Barrioto tá aqui ó tá com 756 páginas na verdade e bom enfim talvez dê umas 1500 páginas alguma coisa assim coisa leve né eu quero ver você memorizar esse livro que nem os abinus rememorizavam os salmos e tudo mais posso te contar uma coisa? eu vou tentar memorizar porque eu me interesso muito por esses assuntos muito mesmo quero ver aí a gente pode fazer uma um novo podcast só de de audiobook né tudo o que você memorizou do livro só que caramba o assunto da memória ele é interminado você disse que eu poderia falar 10 horas sobre o assunto e eu realmente poderia né eu não expliquei a diferença entre memória verbal e memória hero então vamos fazer o seguinte então eu vou te convidar uma próxima vez pra gente fazer uma live e aí já anota isso daí e aí a gente já já coloca isso como nas pautas daí da próxima vez fechou? beleza fechou fechou então então é isso pessoal um abraço valeu falou e aí Legenda Adriana Zanotto